Vida de Streamer Life Simulator O jogo aonde a gente simula a vida de quem? Minha vida né mano? Vida de quem trabalha com streamer e vida de quem tem o sonho de ser youtuber E hoje eu tô aqui pro sexto episódio, né? Sexto episódio da nossa série E antes da gente logar, temos novidades Pra quem assistiu o quinto episódio, viu que a gente ainda tava lá naquela casa velha Aquela casa sofrida, passando dificuldade Olha agora, vou logar aqui ó Temos muitas novidades da nossa série mano Pra quem não assistiu ó, eu fiz o seguinte Eu peguei o empréstimo do banco, tá? Comprei o apartamento E em off, em off Eu paguei o empréstimo, eu trabalhei aqui, paguei o empréstimo Inclusive eu estou empregado agora aqui Eu trabalho na frente do apartamento Trabalho com as lives e um emprego fora daqui Fora do Youtube, ok? Por enquanto não mobilei a casa, eu vou fazer vídeo mobiliando a casa Hoje eu quero fazer, o nosso vídeo hoje é montando o nosso PC Gamer Hoje a gente vai comprar as peças o máximo possível Eu tô mostrando a casa aqui ó Pra quem é novo aí ou não acompanha nas lives, tá? Acompanhando só no Youtube Pra quem tá nas lives já viu que eu tinha comprado esse AP Ó como é que tá o nosso AP até agora Mano, só essa cozinha é maior que a minha antiga casa Esse quarto aqui com certeza é maior que a minha antiga casa Aqui é o meu quarto Tem a varandinha aqui ó Aí aqui tem o banheiro Aqui nós temos um... Não sei o que que seria isso aqui Uma área de trabalho Não sei porque não é uma área né mano É um quarto fechado Aqui tem o nosso banheiro Que inclusive eu vou né Me dá aquela mijadola Banho não precisa Bem-vindo, Banzito Gente, eu tô gravando isso aqui lá na NimoTV tá? Então pra quem não viu né Quem quer acompanhar ao vivo O link tá no primeiro comentário aqui embaixo Que a galera vai lá e comenta no vídeo Qual o link da Nimo? Tô falando, tá no primeiro comentário aqui embaixo E aqui ó Ó o nosso setup Olha onde a gente trabalha e olha a vista que eu tenho mano Esse aqui é o nosso local de trabalho E uma das novidades é que eu tenho 4 mineradoras de Bitcoin E eu vou falar pra vocês Isso aqui é vida Mano, se tu tá começando a jogar isso aqui agora Realmente, investe nessa porcaria que isso aqui dá muito dinheiro Ontem o Bitcoin tava 28 mil dólar Cada Bitcoin Eu tava com quase um Bitcoin completo Foi isso que salvou Eu paguei todo o empréstimo do banco Comprei outra máquina E hoje, juntei uma grana Hoje eu vou fazer o seguinte Vamos ligar aqui ó Liga o PC Deixa eu botar os mineradores já pra funcionar aqui E hoje além de fazer live Além de trabalhar Eu quero começar a montagem do meu PC Mas a montagem do meu PC eu vou fazer depois de Fazer live e depois de trabalhar A noite Bem-vindo Nicolas Tu viu Marcelo ontem? É um cômodo pra botar Tipo uma arezinha de serviço né Botar uma máquina de levar roupa Um bagulho assim Ó, deixa eu abrir aqui as paradas tudo Que tempo aqui É dinheiro mano Deixa eu configurar minha live Live agora Nessa nova casa Se liga Tô com a internet Monstra A melhor internet que tem aqui no apartamento Qualidade 720 60 FPS Vou botar aqui 5800 bits Deixa eu confirmar que vai ser jogo Vou colocar Facecam Não vou gravar essa line stream Que eu vou fazer agora Deixa eu ir abrindo o jogo aqui Que hoje também Não sei se hoje Ou no próximo episódio Que eu quero comprar um animal de estimação Eu vou comprar esse novo jogo também ali O The Witcher Mas deixa pra um próximo vídeo Hoje Hoje o nosso vídeo já tem muita coisa pra fazer nele Ah, e outro detalhe Pera aí Deixa eu ativar aqui minha mineradora Outro detalhe Que eu preciso mostrar pra vocês aqui também Deixa eu entrar no Blender É que eu virei Parceiro Do Blender Batemos 5 mil seguidores Bati todas as metas Que precisava bater Então a gente é um parceiro Oficial Olha lá Marquinha registrada Lá agora Deixa eu vir aqui Colocar o nome da live E hoje vai ser Jogatina De CS CS hack Porque é cheio de hack Nesse jogo Nos NPC tem hack Os caras estavam me zoando Mas é real, mano Ah, agora eu não ganho Eu não ganho nada mais Com anúncio Porque eu já sou parceiro Da plataforma E eu tô pegando Quase Mano De 2 mil De 1.800 a 2 mil Pessoas por live Dando muita gente Nas lives Deixa eu vir aqui Que eu já vou Só rapidão Ver se eu tenho comida Cara Então Eu tenho comida Eu acho que seria interessante Eu comer Será que eu não vou passar mal Ah, eu vi que vocês comentaram Muito Blake, come comida saudável Eu só tô comendo Comida saudável, irmão Olha essa aí Que eu comi Me deu 48 ali De fome Aí eu comi mais uma Sem querer, velho Que merda Pera aí Não tem essa mania, mano Eu fico com a comida na mão E como sem querer Tá, eu tô aqui, ó Com Não sei o que é isso aqui, mano Mas tá Depois eu como Ó, vamos fazer o seguinte Cara, eu vou pedir Pra entregar uma comida aqui Outra coisa que eu vou fazer Depois é Não, na verdade Eu não vou pedir pra entregar nada Eu acho que a comida Que eu tenho já é o suficiente Depois eu tenho que Começar a comprar A geladeira Essas paradas Deixa eu pagar aqui, ó A conta de eletricidade E a conta da internet Que é 50 doll Eu tô com 3100 No cartão 3100 Vai pegando essa daí Mano, eu acho que eu vou ter Que fazer minha live Depois de trabalhar Porque já tá quase na hora De eu trabalhar Eu trabalho às 17 horas O Bitcoin Toda vez que eu abro O jogo novo Eu já me liguei nisso Toda vez que eu abro O jogo novamente Ele volta Pra estaca 7000 aqui, ó Ele não fica Contando durante a série Ele vai aumentando Baixando, não Só enquanto eu estiver no jogo Se eu sair do jogo agora E entrar no jogo Não importa o valor que ele tiver Ele vai voltar pra 7000 Isso aqui é uma coisa Que eu já me liguei O que eu tenho agora Aqui pra vender São 0,344 de Bitcoin Que dá igual a 2.400 dólares Eu posso pegar agora Mas não vou vender agora Deixa eles aí minerando Deixa minerando o Bitcoin Só ali eu tenho quase 3k de dólar Mano Ah, eu posso ir comprando as coisas já Né, mano? O tempo passa muito rápido, velho Tem muita coisa pra mostrar pra vocês E o tempo é muito curto Então vou fazer o seguinte Vamos nas Amazon Será que dá tempo de eu comprar Antes de trabalhar? Vamos ver Primeira coisa que eu quero comprar É uma coisa que ajuda Até na mineração de Bitcoins Que eu já me liguei Que é Placa de vídeo A placa de vídeo que eu quero Eu acho que eu já vou jogar Na mais alta Será que vale a pena? Jogar nessa de 2.400 Ou eu pego essa daqui? Acho que não precisa Dessa daqui agora E vai sobrar uma grana bem boa Eu acho que eu vou pegar Essa daqui primeiro Vou tocar 1300 nessa placa de vídeo 10 GB ela tem E eu quero também Eu preciso também Outras 3 coisas que são importantíssimas Memória RAM Pente de 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 Eu preciso do HD Pra poder colocar O outro jogo lá Que eu não posso Que eu ainda não posso Eu vou botar 4 GB de RAM? Não 6 GB 6 GB dá 2K Bota na conta Bota na Nem sei quanto é que deu esse carrinho Deixa aí Depois que eu trabalho Ó Deixa Eu vou deixar minerando aqui Eu vou deixar ligado Conta de luz agora Irmão Conta de luz agora Foda-se Deixa rendendo Deixa rendendo Bitcoin O que eu ganho de Bitcoin Em cima da conta de luz Meu amigo Não tem Nem graça Eu vou lá trabalhar agora Olha só Olha a distância do meu trabalho Deixa eu descer aqui do meu AP Não porque eu sou burguês agora Né mano Agora eu sou burguês Tá ao vivo? E aí gente O que será que eu respondo Será que eu tô ao vivo? Estamos sim Claro mano Veio que tá muito patrão Não aguento Irmão Isso aqui ontem eu fui até as 2 da manhã Resolvendo esses problemas aí Do empréstimo lá Vou botar isso aqui em dia Pra poder trazer esse vídeo Ó Eu trabalho aqui ó Eu sou caixa Nessa lojinha E eu recomendo É um dos trabalhos que mais dá grana Por enquanto que eu vi É esse aqui Vai dar 144 dólares Lá em cima do canto direito 144 dólares Trabalhei Tô de boa Tô tranquilão Posso até comprar uma mineradora ali Extra Mas não vou pegar Agora a gente vai pra casa Fazer o que? Streamar E depois A gente continua A compra do PC Obrigado Francisco Bem-vindo Biel Isso aqui amanhã Amanhã já sai no 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 YouTube Tá gente Salve Matheus Henrique Ó Vou fechar a porta do meu AP Aqui né Que vagabundo Vocês estão ligados Eu vou fazer vídeo Depois juntando dinheiro Quando o PC estiver pronto Mobiliando toda a casa Vou fazer vídeo Indo lá e adotando Um cachorro e um gato Quero ter os dois Tudo que sair de novo No jogo Eu vou pegando Mas isso daí Já é Não é Eu tô com grana Mas também não é tanto assim Vamos ver Quanto é que tá Meu carrinho aqui agora Meu carrinho tá em 3.300 Beleza Fica aí carrinho Já vou vir aqui Fazer a limpa nesse carrinho Já Generador tá funcionando Tá Então vamos transmitir A nossa primeira livezinha De hoje Ainda no CS Não tem o que fazer Não vejo a hora De eles lançar Aqueles outros jogos Que tem ali mano Tem A paródia né O fake ali Do The Last of Us Tem O Cyberpunk Que vai sair também ali Tem vários jogos mano Eu não vejo a hora De sair esses jogos mano Porque por enquanto Eu só posso jogar CS velho O Fall Gang lá É 2 minutos Eu zero o jogo Bora Vamos iniciar o fluxo aqui Como Se liga como é que é A live agora parceiro Se liga Deixa eu até Botar aqui Os bagulhos de super chat Vamos jogar Vamos iniciar aqui Agora a nossa jogatina Já tem 300 pessoas na live 5.700 seguidores Só vai Só vai se ligando A quantidade de pessoas Que vai entrar na live Obrigado Nimo 9772 E Alisson Dolly Que mandaram o trevo Obrigado mano Blake eu vi uma live de ontem E tu esqueceu De uma mineradora Esqueci não mano Eu tinha duas Eu trouxe Eita Tem gente ali Nossa Tô com 12 de vida Esse cara vem Ele vai meter a cara Que vai me matar Eu vou morrer Uh Que headshot Nossa Eu também tomei o meu né Ah o cara já tá de AK47 Vamos lá ver os super chats Cara uma coisa que eu notei Melhorei a qualidade das lives Nem melhorei o PC Melhorei só das lives com a internet Tá vindo muito super chat Acima de 10 dólares Muito super chat Acima de 10 dólares 740 pessoas Até agora na live 5.800 seguidores Praticamente 587 inscritos Se eu não me engano Aquilo é o número de inscritos Quanto mais inscritos Tu tiver Maior aquela renda Que o Blender te paga Acho que é toda semana Opa minha Já tá quase 2 mil dólares Toda semana eu recebo A cara vai meter a cara aqui Não vai dar tempo De eu comprar a arma Ui Jogando a 10 FPS Ah Aí apareceu outro Eu quero melhorar o PC Só pra poder jogar isso aqui Decentemente Cara Ó 10 real 11 9 Aí vem os pequenininhos Não tem problema né Fazer o que Não é todo mundo que tem essa grana Ó Vai bater mil pessoas Lá na live já 1.033 pessoas na live 9-2 Henrique Play que tem sala no Discord Então mano Quem tem é o inútil do Anderson Que fez pra nós Eu não tenho mano Eu ainda não investi muito No Discord De fazer essas paradas Eu não uso muito Tá ligado Eu uso só pra cá Com inútil aí nas lives Ah mano Me travando aí velho Cada vez que dá esse É super chat chegando Tá Notificação Mil e duzentas pessoas Na live mano O meu PC É um lixo Completo Jogando a 17 frames Ali ó Ó Minha live acabou Infelizmente Acabou minha estamina Deve ter comido alguma coisa Nossa Cara Não deu nem tempo Quando eu apareci Eu já apareci morto Tipo Então agora Eu não vou perder tempo No jogo aqui Eu vou deixar o jogo rolando Só vou fazer isso aqui ó Eu não posso sair do jogo Tá ligado Ó quanto super chat Eu ganhei aqui Nessa live Me liga Aí vem aqui Eu peguei o valor total De trezentos e sessenta e quatro dólares Nessa live Trezentos e sessenta e quatro dólares Sai daí Sai do jogo Minimize isso aqui E agora a gente vai lá Né Fazer o que? As nossas compras Eu vou mandar entregar Essa Seria uma 2080 né Uma RTX 2080 E um E um Paint de 6 GB De memória RAM Eu acho que é isso né Ah Peraí Deixa eu transferir o dinheiro Pro meu cartão Ah mano Hacker Puta merda Calma aí Que agora aqui é tenso A C A C E W Ui Trezentos dólar na live Meus amigos Imagina eu na vida real Ganhando trezentos dólar na live Nossa mano Live infinita Nunca mais parava live Pagamento completo Calma aí moço Calma aí que eu tô rico ainda Eu não tô tão rico ainda Eu tô com um pouquinho de Economizei Olha lá Três e seiscentos Já vai essa paulada inteira Agora aqui Só pra melhorar Bom Convenhamos né Que agora eu Peguei a criança né mano Eu peguei A segunda melhor Placa de vídeo que tem E a segunda melhor Memória RAM Depois eu vou investir No gabinete Pra melhorar ali Tem que botar A placa mãe Que eu também tô precisando E HD Uma coisa que eu preciso É dormir Eu vou deixar minerando Bitcoin Eu nem desligo o PC Mais a noite mano A conta de luz Que vem já Danes Não sei se Bitcoin Fica minerando Mas desligar o PC Eu já Só de desligar Eu já tô parando De ganhar Bitcoin Então não vale a pena O que mais que eu ia fazer Aqui deixa eu ver Ah outras coisas Que eu vi mano Tem muita coisa bacana Aqui que eu não tinha me ligado Isso aqui eu posso fazer Anúncio ó Eu posso botar Naquelas placas Que fica na rua Tá ligado Posso pagar Pra botar Anúncio do meu canal lá Eu posso fazer Anúncio pela internet É bem caro Não sei se vale a pena Porque eu não testei ainda Quando vê é bom Tu ganha muito inscrito O que mais Tá o resto aqui Eu já vi né O bagulho de carro Ainda não dá pra comprar carro No jogo Eles não implementaram Tá vamos sair aqui E vamos fazer o seguinte Sai Quanto que eu tô de Sai eu vou comer Acho que a minha comida Estragou velho Tô com medo de É nossa A comida aqui Não tá confiável não Mano Eu não vou comer Prefiro jogar fora Eu tenho que comprar A geladeira velho Vou comprar essa geladeira Ainda hoje Eu vou tentar comprar Ainda nesse vídeo Vamos ver se eu consigo Porque a comida Tá estragando muito rápido Mano É dinheiro que tá indo fora Parar de jogar dinheiro fora Mano Dinheiro aí faz falta Nossa O sushi é tão caro assim Véi 20 doll Vou comer o sushi Vou comer uma comida mais Sushi E essa paradinha aqui Aí Vai chegar Agora eu durmo Rapidão Chega tudo No próximo dia Não fica estragando A comida agora Quer ver No banheiro Mas não tem problema Pode vai Live com inútil Ali por umas 8 e pouco Ali a gente A gente vai jogar outra coisa Eu devo jogar outra coisa Ainda antes Ainda que eu preciso gravar O vídeo lá Do jogo de sobrevivência Ó Deixa eu vir aqui no banheiro Aprendi que eu tenho que dar Às vezes Duas mijadolas A live começou 5,40 hoje Ó Olha aí Chegou Caraca Caraca o tamanho Da minha placa de vídeo Irmão Maior que o meu PC Minha placa de vídeo É maior que o meu PC Olha essa memória RAM Aqui mano É maior que o meu celular Essa memória RAM Aqui Cacete Já vou comer aqui Caraca E olha que nem É o sushi Nem era o mais caro Rapaz Vamos fazer o seguinte Aqui ó Vamos ter que desligar Agora aqui a parada Vamos trocar Agora aqui ó Essa aqui é a minha placa de vídeo Não Minha placa de vídeo É essa daqui E ela era 1GB Mano Nossa Errou Calma aí Tô cheio Ah Putz Vou ter que jogar Ah essa comida aqui É a comida que tá estragada A comida que tá estragada Por enquanto eu não tenho lixo Esse aqui é o meu lixo Aqui que eu jogo a comida estragada Por enquanto Deixa aí Ó essa daqui não tá estragada Mano É Ela tá Um pouco suja Mas não quero perder saúde Eu aprendi Eu aprendi uma coisa Um macete Que é pra burlar o jogo Tá Pô Isso aqui é uma É burlar o jogo Se tu tiver com Menos de mil reais Ali Se tiver uma soma total De menos de mil reais E tu tiver pra morrer Morre Vai morrer Não vai descontar Os mil reais de ti Ele só desconta Se tiver acima de mil Aí desconta mil de ti E aí enche a tua vida Eu tava com sete de vida Eu morri de propósito Enchi minha vida de novo Claro Foi pra cinquenta né Daqui a pouco eu já tenho que trabalhar Mano Tá Deixa eu ver o que hora é Rápido 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 Dezessete horas eu tenho que trabalhar Ih tá cedo Tá cedo Tá Liga o PC aí Eu vou juntando essas outras peças Depois que eu vou levar pra vender Tá Isso aqui vai pro lixo Será que Eu acho que dá tempo de eu fazer uma live Será que Eu acho que dá tempo de eu fazer minha live Antes de trabalhar Você faz live de clash Eu faço live de clash Não tô fazendo ultimamente Porque eu não tenho uma placa de vídeo Né mano Placa de vídeo não Placa de captura Placa de vídeo eu não tenho Em vez de botar a placa de vídeo ali Buguei minha mente agora Cara eu vou fazer uma live rapidão Vai ser doze horas a recém Dá tempo Dá tempo de fazer uma live Dá tempo de fazer a live agora Deixa eu abrir o CS Já vamos fazer a live Deixa eu ver como é que tá o Bitcoin hoje Vamos ver quanto é que tá o Bitcoin hoje Ah tá em baixa Uma baixa de um por cento Não não Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar alta Pô eu tô esperando pra ser convidado Pros eventos do Blender lá mano E agora eu sou parceiro Será que tem evento mesmo pra gente ir Será que os eventos É naquela casa noturna lá Deve ser mano O único local de evento que tem Bora iniciar a live então Bora Mais uma livezinha Bater 6k de seguidores lá agora E pegar uma graninha Porque a gente tem que investir Em mais coisas ainda Pois é Batemos 1.100 né Luiz Quem sabe 2k até o aniversário Obrigado Gustavo Valeu pelo Valeu pelo Pela xícara de café Naurice Lucas Seja bem-vindo Play quando você for fazer live Compra comida e deixa na porta Quando a sua energia estiver acabando Você Ai eu tô ligado Essa tática Eu já fiz isso mano Olha ali Rodando a 28 fps agora hein mano Rodando a 28 fps agora mano Olha o joguinho rodando melhor Caraca o joguinho rodando melhor velho Nossa bem melhor já tá de jogar E olha que E olha que eu botei umas peças boas Só que tem que melhorar bastante ainda né Tem mais coisas pra melhorar Nossa tá Nossa mano Tá um pouco mais liso Ainda tá meio Ainda tá meio ruim Perto do que vai ficar Tá Mas perto do que tava ali Tá muito melhor mano Nossa o jogo O jogo tá fluindo melhor agora Acho que até pra vocês que estão assistindo Conseguem perceber que o jogo tá fluindo melhor né Ele tava a 10 12 fps No início tava a 8 mano Olha como é que tá agora Vou ler esse superchat aqui pra chegar mais 33 dólar 12 dólar 11 dólar 12 dólar Olha isso velho Ó isso aí Ah droga Saí da live Isso aí é É mensagem avisando do meu trabalho Mas eu fico 1700 pessoas na live irmão 1700 pessoas na live lá Superchat bombando Opa opa Ah eu dei o tiro na cabeça do cara mano 1920 pessoas na live meus amigos Olha isso Agora eu vou comprar arma né Mano já era Daqui pra frente ninguém segura mais Esse canal aqui vai Vai flutuar irmão É todo dia 18 Que não Não perderam nada Lembra quando tu começou jogando Pois é Eu jogava 8 fps Esse jogo mano Tá melhorando Tá melhorando Ainda a gente vai rodar 60 frames Essa desgraça aqui Agora que eu vou começar a investir no PC 2.300 pessoas na live mano Ui Nossa bem melhor de atirar agora O recoil da arma continua uma bosta né Mas tudo bem Tá bem melhor Fui lá ler superchat Aproveito quando eu morro pra ler superchat mano 15 dólar 16 dólar Vocês viram quanto mais tu vai melhorando Os superchats vão vindo maior 14 dólar Antes era só superchat de 2 3 1 Agora tu começa a ganhar uns superchats Mais Melhor Pela qualidade do que tu tá transmitindo né Já tô transmitindo em HD 60 fps E é igual as minhas lives Lá no Aqui do canal Aqui do canal No caso lá na No canal secundário né Porque aqui na Nimo Não aparece essas qualidades Não sei por que O clima do fluxo Isso tá uma delícia mano É energético Um PC melhor agora 2.500 pessoas na live Que absurdo mano Na moral 2.500 mano Jogando um jogo Isso que ainda 2.007 Vai bater 3k de pessoa nessa live Bora Antes de acabar Bate 3k Já é record Já tamo no pico do record 2.759 2.876 Irmão Bate 3k Acabar 2.900 2.900 Redondinho 2.900 E acabou a live 2.900 E acabou a live E tá na hora de eu ir trabalhar E eu vou ter que sair daqui correndo E já vou trabalhar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho comida Nossa Ferrou 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 Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Ferrou Não vai dar Não vai dar tempo De comprar comida Não vai dar tempo A comida não vai chegar a tempo Não mano Na moral Pega qualquer coisa aí Rápido Ah não vai dar tempo Não vai dar Hum Vou perder um dia de trabalho Eu tenho que ter no mínimo 27 Eu acho de De energia Ah velho Vou perder um dia de trabalho Será que eu perco Todo dia de trabalho Vai 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 Chega a comida Chega Chega Não pode ficar olhando Senão não chega a comida Já era Não vai dar Não me liguei nisso Caraca Minha comida não chega Eu acho que eu nem paguei Eu paguei sim Vai 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 Vamos tentar pegar pelo menos Um pedacinho do meu trabalho Será que dá Será que dá Vai dar não mano Vai dar não Desgraça Corre 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 Será que eu consigo Será que eu consigo Não vai dar Ele vai dizer que Eu cheguei tarde no trabalho Quer ver Vai 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 Ah consegui Uh Vou ganhar menos Mas ganhei Ganhei salário cheio Trabalhei menos E ganhei salário cheio Boa Isso aí mano Já tô fechado com o patrão Irmão Fechado com o patrão Bem vindo Cauê Bem vindo Dens Pev Acho que é isso né Obrigado Lucas Valeu pelo trevo Lucas Pode sim Perde sim um dia de trabalho Ah eu consegui não perder né mano Consegui chegar a tempo ainda e trabalhar Eu sou um trabalhador né mano Uma coisa que Não acredito Tá deixa eu ver que eu recebi algumas paradas ali Vamos ver se não são paradas ilícitas E não acabou essa partida aqui ainda mano Peraí vamos acabar essa partida rapidão aqui Ah não dá mais pra comprar Tô tentando comprar Deixa eu acabar essa partida rapidão aqui Só pra não Nossa costinha safado Tá agora vai acabar né Tá beleza Eu não posso transmitir agora Porque eu não tenho mais energia Deixa eu ler e coletar o que eu ganhei nessa Vamos ver quanto eu ganhei nessa live Não foi muito mas Né 155 dólares É alguma coisa interessante Quanto de Bitcoin eu já tenho Cara eu acho até que eu vou comprar mais comida Pra comer no outro dia Não eu vou deixar pra comprar quando Quando amanhecer mano Já vou ver o preço de uma geladeira também O dia passa muito rápido mano Não era pra passar tão rápido assim véi Não consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo Deixa eu só ver mais ou menos quanto de Bitcoin Que eu teria aqui agora se eu fosse vender ó Claro que eu vou deixar pegar uma alta esse Bitcoin Pra vender todo ele Mas aqui eu teria 3.200 mano 3.200 Se no próximo dia agora o Bitcoin tiver alto Tiver uma alta boa já vendo pra gente comprar as paradas Meu trabalho é de caixa Trabalho de caixa Daniel Trabalho de caixa naquele restaurante que tem ali embaixo Na verdade eu faço um bico lá né Porque o trabalho mesmo é aqui Deixa eu ver quanto é que é uma geladeira mano A galera tava falando No print lá que eu postei Tá no AP Tá morando no AP Tá com Com 3.000 na conta 4 mineradores E tá fazendo live num banquinho de plástico Humilde né cara Olha o Vinícius e Mateus que mandaram trevo Obrigado Esse jogo pra iOS Cara não sei se tem nem pra Android ele Ele é novo ele saiu faz uma semana que saiu esse jogo Pode ser que mais pra frente venha acabar Saindo pra mobile também Deixa eu ver se eu acho a geladeira aqui agora Onde será que é a geladeira Acho que eu passei já né Banheiro Banho Prateleira Geladeira Ah cara Uma geladeira 4 estrelas É 800 pila velho Não é caro Agora Por que que essa daqui é tão cara Eu não vou comprar Eu vou comprar essa daqui mano Essa de 800 Essa de 800 Ah tem uma de Nossa de 1.500 aqui velho Aí Eu vou comprar essa de 1.500 ali mano Ela de 1.500 ali tá bolada Duas portas Igual que eu quero aqui pra casa Aí vou mandar entregar essa aqui velho Eu não tenho a grana agora mas Quando eu vender meus bitcoins eu vou mobiliar Ah 1.500 né Tá bom Tá bom Depois tem muita Máquina de lavar também tem Não sei pra que que serve Pô Aqui não manda lavar roupa Será que dá pra lavar roupa aqui? Ventilador Luminária Luminária Eu preciso uma também pra botar aqui Muita coisa que eu tenho que comprar Muita coisa Dá pra comprar roupa também Eu tava vendo aqui Aí ele não sente frio e essas paradas Tá Vamos fazer o seguinte Vamos lá no Youtube Pegar Aqui Tem que ir lá pegar a minha Você pagou o empréstimo? Paguei já mano Paguei tudo ontem de noite Fora da live C TV TV O W Você compra roupa e precisa levar também Pois é não É Eu acho que esse é o único sentido né Tá Deixa eu ver o que que eu ia fazer mesmo Tinha outra coisa que eu queria ver Ah o Youtube Zoutube Compra monitor e gabinetes novos Eu quero comprar mano Eu tô melhorando por dentro Primeiro o PC E depois eu vou pegar o gabinete e o monitor 131 dólar Em Eu subi uns vídeos com maior qualidade Em 720 ali 60fps E tá dando mais grana Então Fica a dica também Quanto maior a qualidade tu puder gravar Vai dar mais dinheiro aqui no No Zoutube Tá Eu vou deixar minerando durante a noite Não tem problema Conta de luz a gente Dá um jeito aí depois Dá uma mijadola A mijadola E agora eu vou nanar o soninho do mestre Tô esperando entrar o dinheiro dos inscritos A hora que entrar o dinheiro dos inscritos Eu faço a limpa na loja Até ver se não entrou agora Uh 2.400 Eu tô ganhando só dos inscritos Na moral 2.400 Nossa mano Toda semana eu recebo essa grana aí Maravilha Não Agora a gente tá como Patrão total Véi Tô um patrão Daí que tu comprando um monitor Melhora Vai gastar menos luz Exatamente Esse monitor aqui antigão É real mesmo Nesse monitor antigão aqui Tem um abuso Véi De energia elétrica Vamos ver agora aqui Preciso pedir comida Rápido Comida 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 Já manda entregar É a comida que eu vou ter pro dia E pra trabalhar É como depois da live Pra restabelecer energia E poder trabalhar Vou comer dois desses aqui hoje Dois Não mano Vamos pedir logo três Vamos pedir logo três E aí é mais Vou pedir Vou pedir três desse aqui Nossa Já tava no carrinho Foi cinco Não Não Como é que eu cancelo Aí Sushi Vamos pedir sushi Tá Vamos ver quanto é que tá O Ó O bitcoin subiu hein mano Deu uma subida Já posso Dezoito por cento Acho que Não é Não é o mais caro Que eu já vi até agora Sobe muito mais que isso Mas como eu tô precisando Eu vou vender Eu tô precisando Pra comprar as coisas aqui Pro pc E pra casa E pro vídeo não ficar Com cinco horas Entendeu Eu vou vender agora Mas eu poderia Poderia deixar Mais Poderia deixar Aumentar mais ainda Véi Porque Ontem por exemplo Quando eu paguei O empréstimo O bitcoin tava Vinte e oito Eu não me engano Tava vinte e oito mil Ele tá oito Recém Tá vinte e oito mil É Vírgula Quinhentos e doze Quatro mil Quatro mil Véi Quatro mil Vou vender porque Vou vender porque Né mano Deixa juntando agora Pro próximo vídeo Que eu quero fazer Outra coisa também Que gasta dinheiro No próximo vídeo A gente vai fazer O seguinte agora Vamos vir aqui Não Fui errado Será que vale a pena? Não Eu acho que vou fazer Uma live rápida Pra poder trabalhar Faço a live E depois eu compro O que eu quero comprar O próprio pc É Bora Abrei rapidão O Eu tô com Sete mil Agora que eu vi Eu estou com Sete mil Dólar No bolso Sete mil Dólar Cacete E aí Igor Comentou no vídeo Hoje lá Do Do Streamer Life Bora Vamos assim mesmo Bora Mano Eu tô com Sete mil Depois eu vou Comprar muita coisa Pro pc Pra casa Vou comprar aquela geladeira Eu quero ela Tem que comprar uma placa Mãe Gabinete Essas porra Toda pro pc Né mano Que meu pc Tá bem zoado O meu pc Hoje em dia Ele só tem Uma Um pente De memória Huck Presta Um processador Bom Não é ruim Meu processador É um i5 Médio Ali Não é tão ruim E uma placa De vídeo Monstra A placa De vídeo É monstra Uma 2080 Eu não sei nem como é Que aquela placa Mãe ali Suporta A minha fonte Do meu pc Como é que suporta Nossa Escava tudo aqui Que isso mano Como é que o cara Não morreu Eu botei a mira Na cabeça dele Dei 3 tiros Eu morri Ele não morreu Tá bom Vamos coletar aqui Superchats 17 dólar 9 dólar O cara mandou 9 dólar Pra me dizer que eu sou fracassado Beleza irmão Beleza Depois te mostro Meu 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 extrato bancário Vamos abrir uma música divertida Com certeza Valeu no Bipro Obrigado pelos trevos Bem vindo marginal Obrigado E Mikael Também mandou trevo Sai de mandou trevo Energético Sai de mandou trevo Sai de mandou trevo Sai de mandou trevo Sai de mandou trevo Sobra dinheiro Acho que vou ter que jogar Dois rounds de pistola Pra jogar Com a cama Obrigado Francisco Felipe Gabriel E Alessandro Tá famoso Já tá com Mano eu tava com 3 mil pessoas Na live Agora ali Tava com 3 mil pessoas Na live Nossa senhora Tu começa a atirar Com essa arma Ela não É um negócio Bizarro Eu vim aqui Ali não importa Eu acho o desempenho Tenho na partida Mano É Ó Mais 9 doll Mais 9 doll Obrigado mano Isso aí Ó Chegou a mensagem Avisando no meu emprego Tô com 1.400 pessoas Na live agora Cara Eu vou fazer esse round Vou fazer a minha eco agora Fazer eco agora Pra na próxima Comprar Akai Com Akai Eu matou todo mundo Aí mano Tu mata Tu dá os tiros nos caras Os caras não morrem Jogo é cheio de NPC hack É zoeira tá NPC hack Aí Toma Toma uma resposta legal 16 dólar 16 dólar 15 dólar 9 dólar 9 dólar Aí tudo vai Mano Em uma live Eu pago praticamente A energia Da A conta de energia Bem-vindo Canecudo Sério Mano Canecudo Tava Ricardo Obrigado pelo trevo Te parou de ler Minha comentária no chat Não mano Eu te respondi agora Você mandou trevo Não foi Tava Ricardo Obrigado pelos nove trevos Mano Deixa eu ver Eu quero AK47 Não vou comprar Shield Porque nesse jogo aqui Não existe Shield Tá É um joguinho Sátira Tá gente Não é igual O CS mesmo Lá Que você compra Shield Funciona Aqui tu tomou um tiro Morre Aqui você repara Que as vezes Eu morro com um tiro Só um insta kill Quase 1700 pessoas Mano Eu já vou ter que finalizar A live Já Nem visto Tinha cara aqui Tem um lá embaixo Eu vou pegar a costinha Vou pegar a costinha Na curva agora A curvinha pra esquerda Relaxa 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 Aqui Tá aqui Tá aqui Não Não tá aqui Não tá aqui Tá lá no final do corredor Quer ver Vai passar lá agora Já não passou Já tá na esquerda Já deve tá aqui na esquerda Tô falando É um tiro só Mano O cara me deu Um headshot Certeiro É que eu subi Muito de nível No jogo Né mano Aqui tu tá subindo Tu vai jogando Tu vai subindo de nível Vai subindo de nível Vai ficando difícil de jogar Tipo Olha que roubada Eu apareci e morri mano Cara Eu vou ter que Eu vou ter que Dar adeus aqui Ter que dar adeus Peguei 200 dólares De super chat Aqui A minha live acabou Já né Então Que boa Vai 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 Trabalhar Vamos trabalhar 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 Olha como a minha vida é corrida Mano Isso aí Mano Vocês acham que a vida desse carinha aqui é corrida Vocês não viram a minha vida real Termina uma live e já vai pro serviço Vocês não viram a minha vida Desde a hora que eu acordo Irmão Eu vou dormir duas horas da manhã Só pode trabalhar duas horas da manhã É bizarro Parece que não Porque tu tá em casa Tá jogando Tá jogando Tá se divertindo Mano Eu não tenho noção mano A correria que é Ainda mais eu que posto vídeo em dois canais diferentes Faço live Do que você não me responde O que Eduardo Qual foi sua pergunta mano O contra-strike é mais realista que o CSGO mano Leva um tiro e morreu O CSGO é 50 tiros e o cara fica vivo Pois é não Tu viu né Tipo Eu tô aqui ó Deixa eu fazer a encenação aqui ó Na minha porta Tipo O cara tá lá Ele tá aqui ó Nessa porta Eu vou aparecer lá na porta Ele tá aqui olhando pra cá ó Tá olhando pra cá Eu só faço assim ó Quando eu faço assim Só pra espiar assim ó Só assim ó E volta eu já morri E ele tá de costa E ele me mata Com headshot Extremamente realista esse jogo Nós perdemos Eu perdi 5 pontos Tô nível 3 já Tá Agora Aquela hora delícia Aquela hora prazerosa Da onde a gente vai pra loja Brincar de fazer compra Ah essa é a melhor parte desse jogo Deixa eu ver Eu posso vender mais bitcoins Ou deixa Eu vou deixar Agora eu vou deixar subir Caraca Eu já tô juntando bitcoin pra cacete De novo mano Vamos lá na loja Vamos lá na loja Que agora a gente vai fazer compras Salve Valdecir Salve Mikael Jackson Olha o Mikael Jackson aí Pai do Otaku Tava na live Do lifestyle O Anderson Burgues Foi pra balada Eu vi essa Eu fui lá e comentei No vídeo dele Salve pai do Otaku O cara O cara queria ir pra balada Mano O cara quer dormir Ele acha que dá pra dormir Na rua Família Ele queria ficar na frente do trabalho E não queria voltar pra casa O que é dormir na rua Pra não gastar gasolina Mano Tem que fazer igual eu Eu só comecei a trabalhar Em loja Depois que eu vim pra cidade Ih eu fui malandro né mano Fui no errado Sai daí É aqui ó Vamos na Zamazor Agora na Zamazor A gente vai fazer o seguinte Eu vou comprar aquela maldita Daquela geladeira da vez Pra parar com essa porra Dos meus alimentos estragando Cadê Mano Eu espero que isso aqui funcione mesmo Tá Porque é mil e quinhentos É a geladeira mais Pica do jogo É a melhor geladeira do jogo Mano Na moral Botei no carrinho Eu nem sei quanto dinheiro Eu tô com sete mil mano Quanto que é o O gabinete mais pica Que tem aí Um bonitão Esse aqui é Esse aqui é razoável Oitocentos contos Mas eu não tô achando bonitão Esse gabinete aí Pra oitocentos contos Esse aqui eu tô achando Mais da hora Esse aqui é bem parecido Com o meu real mesmo Esse aqui Bota aí Agora Vamos vir aqui SSD Qual é o melhor SSD Que a gente tem Eu vou comprando aos poucos Nem que eu compre as peças caras Aos pouquinho Mas eu vou comprar Pra não ter que comprar de novo Tá ligado SSD Mil gigas No caso Um tera Mas pra que um tera Mano Nem tem jogo Nem tem tanto jogo Pra um tera Não precisa né Nem tem o que baixar No PC Pra chegar a um tera Vou botar isso aqui De quatrocentos gigas Eu tenho cem E ainda sobra Eu vou comprar Esse aqui por enquanto Por enquanto eu vou comprar Esse aqui Não precisa de um tera Mano Eu nem vou conseguir Encher esse negócio Eu não vou conseguir Encher esse aqui De quatrocentos Tá Resolveu o problema do HD Já podemos comprar Um novo jogo Agora vamos Placa mãe Placa mãe é uma coisa Que eu preciso urgente Placa mãe é Digamos assim Que é o O coração do computador Né mano O cérebro é o processador Tá Vamos lá Essa aqui é a melhorzinha A R300 Extreme R300 Mil Bora Quanto que tá o meu carrinho já Meu carrinho tá em quatro mil Com licença Que eu ainda quero fazer compra Cadê 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 Porte Headset TV Cadê 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 Mano Cadê os teclados Aqui Teclado Ahá Que desgraça Compra tela É verdade Vamos ver Quanto é que tá o monitor Agora Mano PC monstro L LB LBCW L B C W Não pega Não Geladeira tem que pegar Mano Como é que eu não vou comprar geladeira Preciso da geladeira Preciso muito da geladeira Eu vou Cadê o meu teclado Meu teclado Igual o meu Ah Quanto mais pra baixo Aqui os teclados Tão ficando pior Não Aqui tem De 800 Conto aqui Mano Quero Quero porque é lindo Quero porque é lindo Vamos ver o monitor 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 Eu sei que é caro 1200 Esse aqui É monitor É TV TV Eu não quero agora não Mil e 100 Esse aqui Não tem um curvo aí Mil e 100 Aquele ali Mas esse de mil Esse de mil É mais bonito Vocês não acham? Esse de mil Mais bonito Que esse aqui Acho que ele é O que vocês acham Mano? E esse mil e duzentos Aqui eu também não achei Tudo isso não Mano 60 hertz 60 hertz Todos 60 hertz Botei agora Mano Qual que vocês acham melhor Mano? Bem-vindo É o bugado? Ah, react Do vídeo do ano Eu sempre esqueço Mano Tem que fazer Pode parecer Desse cara Que fica Chequeando Esse de mil De mil é wide Pois é, né Mano? Ele é espichadão Acho que tá valendo Esse aqui, né Mano? É, eu vou nesse de mil Esse de mil Tá mais bonito Que os outros, cara Mas é bonito E eu acho que Eu acho que Ah, esse aqui é curvo, ó Esse aqui é curvo também, ó Esse aqui eu acho que é Que é o modelo curvo A não ser que ele tenha de torto ali Eu vou pegar esse de mil aqui Que tá Esse aqui tá o meu carrinho já Seis mil Beleza Calma que eu ainda quero investir Num rato No caso É o mouse, né O que a gente tem de mouse bom aí Mil conto nesse mouse Mil conto Mil e trezentos Esse aqui é É Será que é o nome dessa marca? Agora que eu esqueci, mano Qual que eu pego, mano? Esse de mil tá bonitão, cara Mil e trezentos esse aqui, velho Seiscentos DPI Seiscentos Ah, todos é a mesma coisa, né Acho que eu vou pegar esse rosinha aqui, mano E aí? Eu vou nesse aqui Ele é full estrela Tá, quanto é que deu a nossa compra? Mano Sete mil e cem Beleza Tem sete mil e cem, né Calma aí Pronto Vamos lá Ah, eu saí do bagulho das amas Ah, mas meu carrinho fica, né Meu carrinho fica, né Meu carrinho fica, né Meu carrinho fica, pelo amor de Deus Ah, fica Aí Nossa Olha a compra Olha a compra que eu fiz agora, irmão Na moral Olha a compra que eu fiz agora Já era PC Eu vou te levar lá no véio lá pra vender esse PC, mano Vou vender todos esses bagulhos lá Ou eu vou montar outro Vou deixar aqui depois Eu vou Isso aqui tudo vai ficar aqui do lado Vai ser um PC de auxílio Eu vou montar Eu quero a mesa também Tá, eu preciso dormir agora, né, velho Preciso dormir e comer Mano, olha esse PC Dá pra fazer live de por enquanto 3 jogos Eles colocaram 3 jogos recém no game Tem um que vai sair muito em breve É o Cyberpunk E tem o The Last of Us Também vai sair já Deve sair nas próximas atualizações do jogo Bora dormir Vai no campeonato de CS Primeiro tem que arrumar o meu PC, né, mano Pra ter o PC ali rodando o jogo direitinho Senão fica ruim, velho Jogando a... Nossa senhora Onde é que é a geladeira? A geladeira é de montar também, velho A geladeira é de montar? Por quê? Caralho, olha o tamanho dessa caixa Pra vir o teclado Eu achei que era a geladeira aqui, velho Caralho, mano A geladeira é de montar, velho Olha aí Olha a minha gel... Meu amigo Eu tô com a geladeira Não, e eu carrego a geladeira na mão, irmão Eu tô com a geladeira Aí, pai Vou botar a geladeira aqui, ó Na moral Na moral Caraca, olha essa geladeira, mano Aí Eu tô com a geladeira, hein, mano Vou colocar aqui, ó Olha essa geladeira, meu amigo Na moral Total respeito pra minha geladeira Posso botar a comida ali agora? E a comida que tá suja Ela fica boa? Seria, né? Vou comprar a comida e vou botar na geladeira Só pra fazer um teste E ver o quanto ela dura Não, hoje eu acho que nem vai dar pra fazer live aqui, mano Meu monitor Porque eu vou ter que mudar todo o monitor Eu vou ter que fazer todos os bagulhos Eu tenho que ver as contas, mano Quando chegar as contas Eu tenho que ter dinheiro pra pagar Tá, deixa eu ir lá mexer, lá Vou fazer o seguinte Vamos Vem aqui Pega isso aqui Vou colocar aqui do lado, ó Por enquanto, ó Você malandro Eu vou montar esse PC aqui, ó Vou colocar Nossa, esse PC tem que ficar de lado, mano Ele tem que ficar de lado Ah, ele vai ficar de lado Esse PC é muito lindo pra ficar de frente Eu não sei onde é que é a frente desse computador aqui, mano Eu acho que a outra lá é a frente, velho Não, tá certo Ah, esse PC vai ficar de lado Ah, vai Nossa, esse PC vai ficar muito de lado Deixa eu colocar aqui, ó A minha placa-mãe O que é a placa-mãe? Aqui, né? Eu vou colocar Ah, essa daqui é a minha coisa velha Desliga aí Perdeu 35 minutos O que? Ah, da live? Mais ou menos isso Compre a coca e pizza O cara quer que eu morra, mano Comendo porcaria Depois tem que comprar o processador, hein, mano Tá faltando Me dá a minha RTX E depois as memórias É o que tá faltando Vem aqui Bota o meu i5 Por enquanto é um i5, né, mano Ah Não entendi Não é compatível com o i5 Ah, mano Eu acho que ela é a AMD Essa porra que eu comprei, velho Será que é? E não tá compatível, ó Ih, rapaz Eu acho que é a AMD, hein, mano Vou ter que comprar um processador AMD Ferrou, mano Vou ter que comprar um processador Ferrou Ah, então eu vou montando esse PC aqui, ó Deixa ele Não preciso Não preciso ligar ele agora Vou montando ele Agora eu faço mais Dá uma trabalhadinha E compro Compro Próxima coisa que eu vou comprar ali É o processador Aí a gente já bota ele pra rodar já Não é possível, mano Só pode ser isso Ah, mano Não tem problema, mano Na grana O processador eu junto aqui Um dia eu já compro de novo Já, já compro o processador Eu ia ter que comprar um processador novo, né Acabei de falar isso Que eu vou ter que comprar um processador Trocar o i5 Vou botar aqui 400 400 GB no HD Tá, essas peças eu vou ficar com elas aqui Deixa eu ver que hora é Dá tempo de fazer live? Não, né Eu vou trabalhar e depois faço live Tá Eu trabalho e depois faço live Deixa eu fazer isso aqui, ó Liga o PC Ih, mano Eu tirei peça daqui, né Eu tirei peça daqui Pera aí Me dá a minha RTX 2080 Vai, 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 vai Sai daí Sai daí Sai daí, desgraça Coloca aqui pra poder ligar o PC, mano Aí, coloca aí Coloca o i5 de novo Liga o PC Liga o PC Isso aqui não é nada Eu preciso comprar comida Antes de trabalhar Isso aqui é o quê? É curvo, rapaz O monitor que eu peguei é curvo Caraca, lindão, hein, mano Vai ficar aqui por enquanto Posso jogar ele? Mano, mas eu tô com medo de bugar esse monitor aí Se esse bug some Ih, rapaz Calma aí Fica aí Vem cá, irmão Vou ter que fazer isso, mano Pega ele aí Esse eu vou ter que ativar aqui Senão não vai Nossa, mano Nem dá espaço Olha isso Caraca, véi Que coisa linda, mano Na moral Na moral Sai, agora Como é que liga essa porra aí? Qual que tá faltando aqui? Qual é o componente que tá faltando, mano? Ah, mano Acho que não dá Fica aí Sai de saca comigo, mano Eu tenho que comprar comida, bagulho Bora Nossa, tá quase na hora de eu trabalhar Bora, 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 bora Tem que dar tempo da comida chegar Vai ter que comprar uma mesa É, eu vou ter que Não, eu vou tirar esses PC aqui Não vai ficar aqui, gente Isso tudo que eu tenho Cabe aqui Só que esse PC velho vai sair dali Mas eu vou comprar a mesa nova Com certeza, mano A mesa eu vou comprar Mas aquilo ali Aquilo ali cabe de boa É que vai sair, né Eu tô enfiando dois PC na mesma mesa Era só pra não deixar no chão Vou deixar tudo pronto aqui, ó Vai minerando aí Deixa eu pedir comida da vez Deixa eu abrir o CS aqui já Não vou fazer live agora, né Eu preciso trabalhar antes Vai, vai, vai Que já vai ser quatro horas Vou comprar Dois sushi Dois sushi tá mais Que bom Na verdade eu podia comprar mais coisa Pra deixar no No O que que não foi entregue? Minhas ordens Dois nomes Ah, tá É o que vai entregar agora Tá, deixa eu ver Quatro horas Abre isso aqui Isso aqui tá aberto já Tá tudo certo aqui Tá, né Agora é só esperar a comida E ir trabalhar Depois na volta Depois que eu trabalhar Eu faço uma live E aí a gente resolve Esse problema aí Que deu no No PC, mano Vem aqui e come Que eu já tô perdendo vida, mano Perder vida Não dá certo, mano Pode perder vida não Perdi dois de vida Porque eu fiquei com fome Vamos lá embaixo Obrigado, Gustavo Valeu pelo Pelo cafezinho Daniel Kelvin Que mandou Trevo também Testa geladeira Pois é, eu vou botar na geladeira Podia ter botado, né, mano Eu esqueci de colocar na geladeira Comprei a geladeira E não coloquei lá Como consegue tanta grana Mineradora de Mineradora de De bitcoin Ajuda um monte E agora com as lives Bombando, né, mano Muito inscrito Toda semana eu tô ganhando Por exemplo, agora Só com os inscritos que eu tenho Eu já tô ganhando Mais de 2.500 dólares Toda semana Ó, o Gustavo mandou Oito xícaras O Nabil mandou xícara Mandou duas xícaras também Mandou três O Rafael mandou trevo O pai do Otaku Mandou trevo Obrigado Todo mundo tá mandando As paradas aí, gente Valeu Uma 2k agora na Nima, hein, mano Tá, deixa eu Agora tá na hora Deu trabalhar Deu trabalhar live, né Vou fazer live Com isso aí de energia Mesmo que eu tô Ah, peraí Cadê aí Vem aqui Eu comprei uma geladeira Pra usar Não é? Muito fresco Trata de validade Zero Tudo bem, né Vamos fazer uma live Rapidão aqui Já bota pra iniciar o fluxo Nós vamos perder tempo Deixa até acabar Minha energia Eu faço uma livezinha Junto mais uma grana Depois a gente Vê essa parada Do PC aí Que eu vou ter que comprar Um processador AMD Pelo visto, né, mano Eu não me liguei Ali na hora de comprar Posso iniciar a partida Aqui? Obrigado Obrigado, Leandro Mandando combo De xícara também É os bitcoins Bitcoin ajuda um monte O Igor Eu acabei de vender Pegar 4 mil Em bitcoin Agora, mano E já tá Gerendo mais bitcoin Ali ainda Valeu, Nicolas No Bipro também Mandaram trevo Obrigado No Bipro é o rei Dos presentes Aí, né, mano Calma Já vou tomar banho, mano PC por enquanto Rodando a 20 e poucos FPS o jogo Agora quando eu botar Aquelas peças ali Vai melhorar Com certeza, né Caraca Eu tive que dar 4 tiros na cabeça Do cara Pro cara morrer, mano Só na pistolinha Ainda morri Só de sacanagem Depois que o cara morreu Eu morri Vamos pra cá Ué, por que que tem Só 197 pessoas Na live Agora começou a subir Meu Deus, super chat Que aí sobe gente lá Aí Aí, agora sim, mano Agora até Minha cadela Quer participar da live Vem Agora sim Começou a chegar o pessoal Na live lá 800 pessoas Pô, tava pegando 2K aí Agora do nada Aí, quem é que me liga Se é esse horário, mano Deixa eu ver Se eu pudesse ver Quem tá me ligando Mas não posso Mas que que esse inútil Que é me ligando No meio da minha live, mano Mas que cara inútil, velho O cara não é profissional, cara Irmão, tá atirando Em quem morto aí Opa Ah, morri Como é que eu morri, velho Na moral Matei o cara de costa E morri Tá bom Deixa eu ver O que que esse inútil quer, mano Ué, mano Não consigo abrir o WhatsApp Ô, o cara Tá pegando imagem De outras pessoas, mano Tá pegando imagem De outras pessoas Que lixo, mano Nem tem 10 mil inscritos Tá fazendo live Tá mentindo Que tem 10 mil inscritos, mano Ó, esse Anderson Lixo, velho Na moral Tá Ah, cai Vamos embora Com SPC novo Chega a 40 FPS Mais ou menos Isso que eu não comprei O processador Boladão ainda, né Vou pegar o processador Boladão agora O máximo é só 77 É, não Vai ser tipo Vai ser tipo Vida real, né, mano Morre todo torto Ah, para Matei esse cara, mano Tô matando gente Pra caramba aqui Ó, meu fluxo acabou, né Minha live acabou, então Né, acabou minha energia Ganhamos 161 doll Sai Ah, vamos resolver O problema agora do PC Tá, calma aí Quero entender Por que que não Não coube ali, velho Será que não é compatível Esse monitor aqui, mano Não é possível, mano Eu acho que é porque Tem duas CPU Aqui em cima, velho Eu acho que não pode Ter duas CPU Caraca Olha onde voou Meu PC, mano Não pode ter duas CPU Vou fazer o teste Vou tirar essa daqui Daqui Mais uma pra cá Ah, aí, ó Era esse o problema, mano Outra coisa que eu vou comprar Depois é uma facecam, né Que essa facecam aqui tá Tanto quanto lamentável, né, mano Aí Já vai montando aqui O que dá pra montar agora, né, mano Vem aqui o que eu faço Perdi um CV Como assim Perdi um CV13 full Salve, José Fernando Obrigado pelo trevo Luiz Henrique Como assim Perdi um CV13 full, mano Tem que procurar E achar ele, mano CV13 full, mano Não pode perder um CV13 full De nenhum, cara Isso vai dar B.O. aqui Eu vou ter que botar Esse monitor mais pra trás Que é isso Mano Dá uma ligada No monstro Que a gente tá montando aqui Dá uma ligada Não Dá aquela ligada Inclusive Não é uma ligada Dá a ligada No monstrinho Que a gente tá montando aqui, mano Nossa, velho Coitado do meu mouse Meu PC Velho aqui, ó Coitado do meu Coitado do pizinho Eu tô escangalhando O PC, mano Tá, depois Liga aí Ó Parece o meu PC Mesmo aqui agora Aí Tudo ok aqui Deixa eu ver como é que estamos Ali de vida Eu preciso de comida Vem aqui Vamos na geladeira Esse aqui continua Ah, mano A comida A comida Realmente fica conservada Na geladeira, mano Meu, a geladeira É de mil conto Tu tá de brincadeira Mil e quinhentos A mais cara que tinha No bagulho Não conservar nada Conserva mais Caraca Olha esse monitor Wide, velho Uou É outra vida Isso aqui agora, mano Só senta E vem com o pai Agora dá pra dividir A tela Botar os bagulhos Tudo onde eu quero Trazer esse daqui Do super chat Pra cá Vai ficar aqui Pra quando eu precisar E Esse de live Vai ficar lá em cima Pode ser que não dá Pra arrastar direito Tem que ir arrastando Aos pouquinhos Assim, ó Vai, meu filho Vai, vai Fica aí Aí Ahn Abre a Steam Já deixa o jogo aberto Porque a gente não fecha O jogo mais, né Já vou baixar aquele jogo Ali quando eu instalar A outra CPU aqui, mano Vou comprar e baixar ele Aí é mais um jogo Pra nós Bota o bagulho Pra funcionar aqui Nem vi como é que tá O Bitcoin Eu preciso comprar mais comida Vou fazer um rancho aqui Já pra deixar na geladeira Três desses daqui Mais Quatro horas da manhã Mano, já tem que dormir Senão vai dar B.O. Depois Mais um sushi Dois sushi Aí Pra tudo que tá no carrinho 77 dólares Eu gastei só de comida Agora, Jesus Alva nóis, pai Você tem que dormir? É, eu tenho que dormir Já, já Já, já Já quatro horas da manhã, mano O Bitcoin Tá embaixo Então não vale a pena vender Bora, vamos dormir da vez, mano Meu PC tá ali no chão Ó, lixo no quarto, mano Depois eu vou, vai Depois eu dou um jeito nisso aí Você precisa dormir Tô tentando, moço E agora já acordo Precisando ir no 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 dia Dá pra colocar os dois monitores NASA Não, agora a NASA Vai vir nos procurar, mano Relaxa Já, já A NASA tá aí Batendo na nossa porta Não demora A NASA tá aí Não, legal que os entregadores Simplesmente vêm aqui E cagam, né Eles jogam os bagulhos aleatórios Aí, na moral Vou fazer uma sacanagem Com meu vizinho Vou fazer uma sacanagem Com meu vizinho Pera aí Não Não era pra comer O bagulho, mano Que mania que eu tenho, mano Eu clico aqui Ele come o bagulho, velho Sushi lá embaixo Dá pra botar a placa de vídeo Ali na geladeira Pra ela rodar mais lisa A comida Fazer uma sacanagem Com o vizinho Pera aí Vou caniar esse vizinho Desgraçado Tá fazendo barulho Durante a minha live, é Fazer barulho Na minha live, é Quer fazer barulho Enquanto eu tô em live Safado, desgraçado Toma aí, ó Aí, ó Quando tu abrir tua porta Tu vai ver o presente Que eu deixei pra ti É um monte de comida podre Aí na tua porta, ó Bicho Dário Fica com pena do vizinho Não, mano Ele ficar fazendo barulho Enquanto eu tô em live Ó o lixão Joga o bagulho Na porta dele mesmo Dane-se É igual meus vizinhos Da minha rua Real mesmo, mano Não, geladeira Geladeira Fica quieto aí Na moral Fica aí Na moral Deu algum barulho ali, mano Não sei o que foi Será que o meu PC Explodiu lá? Caraca, vocês curtiram Eu jogar lixo Na casa do vizinho Não tô nem aí, mano Próxima compra agora É uma mesa, hein, mano Precisamos de uma mesa Urgente Vamos ver quanto de dinheiro Eu preciso pagar a conta Caraca, entrou 2.700 da minha conta Eu nem sei mais Onde é que tá vindo dinheiro, mano Eu nem sei Eu tô no tráfico, eu acho Eu devo estar no tráfico Entrou o dinheiro Dos meus inscritos 2.700 Deixa eu pagar a conta aqui, né Tem que pagar a conta também, né, irmão? Daqui a pouco corta tudo aí Ó Internet Moderadores Duas contas de eletricidade Por quê? Ah, uma já deve ter chegado Caraca, três Caralho Caralho, cuzão Vamos lá comprar meu processador Que eu quero botar Agora a NASA vem, mano É agora Agora a NASA vai bater na minha porta Os caras vão vir com roupa de astronauta E tudo me buscar agora É agora É agora, parceiro Só falta eu comprar o bagulho da AMD E não dar da AMD também Aí é de fuder, né Ah, LG3 Tem que ser o LG3 O modelo da minha placa Não Calma aí AM4 Ah, mano Aí eu vou ter que demolir Eu vou ter que sair Ah, não É esse PC aqui, né Ah, mano Porra, aí me quebra, velho Ele vai desligar meu PC ali, velho Bota aí na beirolinha aí Só Só na beirolinha Aí Não desligou o PC lá? Tá bom Ela é uma soquete LG3 Ah, então eu tenho que comprar uma Aí qual é que é o soquete MG3 aqui, mano? LG3, na verdade Até no meu monitor widescreen Tu quer me hackear, ó Caraca, esse monitor Tá lindo, velho Na moral Mas tá torto aqui Z ZE DE TW DE Nossa, eu fiquei numa dúvida Se era T ou W LG3, né Vou ver agora Com esse processador Vai ter fogo no parquinho Com certeza Já vou lá nos mais caros, mano Vou lá nos últimos Qual que é o LG3? Mano, não tem, mano Acho que eu fiz cagada, cara Eu comprei a placa Ah, não Tem aqui, ó Boladão Nossa, inclusive É um dos mais bolados É esse aqui, ó Nossa 6 GHz O mais bolado O i7 6 GHz Também é equivalente Da Intel E da AMD Eu vou pegar esse aqui Tá no carrinho Pode mandar entregar Deixa eu fazer uma coisa aqui, moço Quanto é que a mesa Uma mesa da hora aí Uma mesa pica mesmo, mano Olha essa daqui, velho Pra botar os dois PC Olha, olha Onde que eu vou comprar essa aqui mesmo? Ah, essa daqui tem até desenho Aí, gostei Eu gosto Eu gosto Eu gosto dessas paradas aí Colorida Psicodélica aí, mano Eu gosto Caraca, essa daqui Tá bonitona, hein, velho Na moral Ou essa de canto Ah, mas na moral Essa daqui tá mais bonita Essa preta aqui É madeira ou é preta Aquela ali Agora eu não sei, mano E aí, o que vocês acham, mano? Essa em L Pra botar aqui no cantinho É que aqui não vai dar, né Porque tem uma janela E aí, mano? Tem essa daqui também Que parece ser da hora E aí, mano? Obrigado, Gabriel Mandou trevo O Gabriel mandou mais trevo Cuscuz, mandou trevo Miguel Silva, seja bem-vindo, mano Cara, eu acho que Essa daqui tem uns desenhos nela também, hein, mano Ah, o foda é que não dá pra ver, né, cara? Tinha que dar pra ver melhor essa mesa Eu curti essa preta aqui, cara Ah, última orice Mais da hora Qual é que é essa daí? Cadê? Qual é que é essa última orice aí? O nome da porta? Da porta da mesa? Aonde, mano? A mesa em L Essa aqui Aí eu teria que mudar O meu setup de lugar, né, mano? Mas ela é grandona Cabe os dois PC aí Tá, eu vou pegar ela mesmo Foda-se Vou botar no carrinho aqui Vem cá meu carrinho Dois Ih, mano Não dá ainda meu carrinho Jesus Calma aí Então a gente vai ter que Vai ter que ir trabalhar e voltar Pra poder comprar isso aí Depois do meu trabalho Eu compro ela, mano Bitcoin tá aí embaixo, né? Tá, eu não vou poder fazer live agora Tá, é só isso aí Não tem mais grana pra pegar Dois e quatrocentos Quanto é que era? Nada, dois e trezentos Bagulho lá Ah, dois e seiscentos Tá, beleza Será, mano? Essa mesa em L, cara? Toma aí, mano Eu acho que não vai combinar muito, mano Eu acho que tinha que ser uma mesa preta Essa daqui tem uns desenhos, mano Mas eu não sei dizer Como é que é os desenhos que tem nela Não tem como tu ver, cara Esse é o problema Ela parece que tem uns desenhos nela ali, ó Essa daqui eu acho que vai combinar Com o setup, cara Porque ela é preta Pelo menos parece ser preta Tem uns detalhes de borda lá, ó Essa aqui não vai combinar com o PC, velho Com medo de não combinar Eu tô matando tempo Até fechar a hora do meu trabalho ali Eu vou pegar essa mesa preta aqui, na moral Bota ela no carrinho Tem dinheiro pra comprar já, ela? Tem, né? Foda-se, comprei Comprei Deixa eu ir lá comer, tomar banho E ir pro trabalho, mano Tá na hora Na verdade, meu hobby, né? Porque é um bico que eu tô fazendo ali Caraca, preciso tomar banho, mano Tá com zero de higiene Vou sair correndo e vamos lá Olha lá, ó O que eu fiz lá pro vizinho Toma, trouxa Faz barulho quando eu estiver transmitindo Pra tu ver Isso aí, mano Aqui o tijolo come Não tem nada do vizinho Que eu nem sabia, irmão Ô, batendo no meu prédio aí, ó Fazer barulho quando eu Do que ligar a rádio alta, irmão Liga a rádio alta Quando eu terminar minha live, irmão Pega o oitão ali A gente resolve o problema Bora Já trabalhei Olha, olha, olha Onde é que tá indo? Onde é que tá indo? Olha lá Olha lá Olha meus vizinhos, mano Você é meus vizinhos Olha aí Nem é estacionamento O cara tá estacionando lá Foda-se Você vai comprar um carro Ainda não tenho Ainda não tenho Não liberaram a parada do carro No jogo ainda Tem ali pra comprar Mas tu não Não aparece opções de carro Não tá dentro do jogo ainda Deve sair nas próximas atualizações Já Vamos encher a minha energia ali agora Isso aqui eu tô com medo de comer E da BO, mano Cheira a um pouco sujo Tô com medo de comer essa porcaria aí E dar um BOzinho, mano Deixa eu ver quanto de Quanto que vai encher de energia E de fome isso aqui Aí já dá pra fazer uma live Pô O cheiro é sujo Como assim? Eu nem entendi o que apareceu ali Tá, vou fazer uma live nesse PC aqui Ah, minhas compras Minhas compras Chegou? 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 Ainda não chegou Vou fazer minha live Enquanto as minhas compras Última live nesse PC, hein, mano Última live nesse PC, hein Live da despedida do PC, velho Live de despedida do PC, velho Caraca, não dá pra aumentar a tela do CS Ela só fica desse tamanhinho aí Caraca, não, não fica maior que isso aí não, mano Caraca, eu comprei um monitor wide E o monitor é mesmo só pra ter todas as coisas ao mesmo tempo na tela aqui, ó E só presta pra isso mesmo Pra ter todas as coisas na tela ao mesmo tempo aqui Achei que o jogo ia ficar grandão na tela Fica nada, mano Parece que tá menor do que tava Eu estava vendo sua live passada E estou gostando muito Eu estava vendo sua... Ah, obrigado, ô Valdecer Última live Última live é 20 FPS, hein, mano Eu vou comprar uma cadeira Uma webcam também, mano Tá na hora, né Bom, agora eu já tô com o mouse e teclado Diferenciado E já tá chegando o Superchat pra caramba ali, já Bora Última live no PCzinho, mano Boa, última live humilde, cara Cara, parece que tá menor a tela Não sei se é porque o monitor agora tá maior Mas parece que tá menor a tela do jogo, velho Agora fica... Nossa, já morri Fica tudo aparecendo ao mesmo tempo aqui, ó Eu consigo fazer tudo na mesma tela Agora não preciso ficar saindo e voltando pra outra tela Aqui o chat passando aqui do lado O chat da live Caraca, olha aí Recomendo quem tá no jogo o monitor wide É uma facilidade muito maior pra fazer lives Eu tô com 7.037 seguidores E já estamos com 900 pessoas na live Coloca a tela cheia que fica a tela cheia Como é que faz pra colocar a tela cheia, mano? No jogo Não sei como é que faz pra colocar a tela cheia Não tem um botão ali pra botar a tela cheia Se tivesse eu queria tela cheia no jogo Com certeza Baixa VPN aí os cara Para de te hackear Tem essa opção de tela cheia nesse jogo, mano? Vamos ver Ah, tá Vocês tão falando do PC normal, mano Aqui, ó F11 ali não tem efeito, gente Pelo menos de Deus O cara tá na zoeira, mano Não é possível Caraca, quanto super chat Eu tô morrendo igual Mil pessoas na live pra ver eu morrer Desse jeito aí não dá Alguém diz que sabe onde você mora Venha tomar um chá com a sua mãe Com certeza Traz sua mãe aí pra tomar um chá com nós Isso aí, mano Assim, uma resposta agradável O cara tá muito louco Bora 1024 pessoas Peraí, deixa eu ler esse chat aqui Eu não comprei arma, mano Nem vou comprar Vou fazer eco pra na próxima comprar Olha o super chat chegando ali, mano Ih, a live acabou Acabou a live Acabou a live Então a gente faz o seguinte Acabou a live, abandona aqui Na verdade, abandona só o jogo, né Não precisa sair da Pega todo o super chat aqui 223 dólar deu na live Ok Não, mano Que mania burra que eu tenho de te sair do bagulho Não é pra sair daqui Vem aqui Ah, agora minhas compras Minhas compras Minhas compras, bem lembrado Comprei Vou fechar aqui 504 dólar Estamos um pouco mais pobre agora Só quando eu durmo, velho Eu vou ter que dormir, sério? Vamos dormir então, talvez, pra chegar Eu quero trocar minha máquina, mano Olha o famoso 3k, padrão Já fez o contrato já Já tô com o contrato já Com a Blader Obrigado, Kelvin Obrigado pelo trevo Ó Ó, ó o que vem aqui Ó o meu, ó o meu, ó o meu, ó o meu processador, velho Caraca, eu acertei na mesa, irmão Na moral, olha essa mesa Eu falei, mano Era essa mesa Eu, eu olhei ela Era ela, mano Eu botei o zóio nessa mesa aqui Era ela Nem como não Diferenciada Na moral Que mesa diferenciada, mano Olha aí Caraca, bicho Acertei muito na mesa Acertei muito E aí, como é que é a frente dela? Agora eu não sei A frente dela é aqui? Essa frente aqui Isso aqui parece mais bonito que ali, né? Mas eu acho que aqui é a frente Ali é a frente Por enquanto Não, e o mais incrível é que eu ainda estou fazendo numa Num banquinho de Num humilde banquinho de plástico Aí Fica Aí Eu trato com todo carinho aqui Meu PC Gamer, né? Eu gastei 300 mil aqui Eu trato com todo carinho, né, mano? Carinho Joga a CPU no chão Tem o que fazer, né, mano? Vai pra lá Ah, ela é assim mesmo Acá, mano Na moral É, ó Tenho tudo Mas não tenho a mesa A cadeira gamer ainda, né, velho? É o que está faltando aí pra nós, velho Está faltando essa cadeira gamer aí Na moral Não dá pra botar lá em cima, tá? Aí Esse gamerzinho de lado assim Não sei se vai ficar mais da hora de lado ou não Mas vamos ver Acho que não vai dar pra ele ficar de lado Ah Vai dar não Eu queria, mas então eu vou colocar ele aqui, ó Que ele fica de lado aparecendo pra nós, ó Vou parar de jogar meu monitor no chão Antes que ele pare de funcionar, né, moleque? Um pouco essa porra para de funcionar, velho Aí Meu keyboard aqui Caraca, mano Nós estamos bolados Dá minha cadeira gamer aqui, velho Não fala Para de falar da minha cadeira gamer aí, mano É que, mano É que isso aqui tem buraco pra cagar e mijar ali, velho, ó Vocês não entendem, mano Ela é muito útil Ela já tem implantada nela O buraco pra cagar e mijar Ela não precisa sair da equipe aí no banheiro, mano É meu mouse, mano Eu acho que eu joguei meu mouse Ela já tem um buraco instantâneo pra cagar e mijar Só faltou o balde ali pra botar aí embaixo Ela não precisa ir no banheiro, mano Agora a NASA vem Caraca Olha esse Mano, na moral Olha esse setup, irmão Zeramos o jogo Zeramos o jogo Zeramos Tá zerado Tem que comprar um microfone decente também, né Que esse microfone aqui É estilo do Gameplays Ué Não tá contando o gabinete O gabinete tem que ficar desse lado aqui Ah, tá, não É que meu gabinete não tá Mas que animal Caraca, que isso, mano Bugou aqui Eu fui tentar pegar o gabinete Bugou tudo Ah, tu tá louco? Calma Só queria pegar o gabinete Isso Eu tenho que botar as peças que tá faltando Que é o processador Puta Eu me esqueci de uma coisa, mano Vou precisar botar esse Troço aqui também Não, porque agora é troço, né Ah, eu preciso do quê? Isso aqui é o quê? É a placa-mãe, né Tá, eu preciso disso Eu preciso disso E disso A gente vem aqui E coloca Isso Só posso botar mais um, né Ah, será que eu posso botar isso aqui? Não Eu posso botar duas placas de vídeo Duas placas de vídeo, mano Caraca Vai levantar Vou essa desgraça aqui agora, mano Já tenho meu Agora a NASA vem mesmo Agora a NASA vem Vai levantar Vou o meu PC, mano Meu PC vai levantar a voo agora Vai, mano Aí É Não Deixa eu ver que hora é Deixa eu ver que hora é 14 horas Beleza Aí, PC Não é por nada, não Foi muito útil Foi guerreiro Hora de jogar os bagulho, mano Foi muito Foi um guerreiro, mano Windows 95 Do nada ele dá umas loucuras o boneco, mano Não Toda honra e mérito aí É esse PC que nos carregou, né, mano Nos carregou Tá prontinho pra jogar Liga aí, liga aí, liga aí Vamos ver o ronco do monstro Ligou o PC aqui, velho Eu liguei uma CPU lá e ligou essa aqui, velho Ai, eu amo esse jogo, velho Eu já liguei a outra CPU e ligou essa aqui, velho Ué Mano, deixa eu ver o horário do meu trabalho Caralho, que porra foi essa, mano Caralho, por que que eu não consigo ligar o bagulho? Tem que ligar o monitor também? Ué Ah, deve ter desconectado quando eu mexi aqui, peraí Opa, botei o bagulho virado Mano, que porra que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? Tava tudo funcionando ali, mano Tava tudo normal Vou tirar o monitor que eu acho que o monitor bugou, velho Ah, vai agora Caralho, mano Eu liguei a CPU dali e ligou aquela lá, velho Que porra é essa, mano? Eu vou me embora trabalhar, mano Na moral As ideias desse bagulho, família Eu ligo um CPU, liga a outra, mano Tá bom Tá bom, tá bom Eu já critiquei, né, mano Vambora O vizinho não chegou ali pra tirar a comida da casa dele até agora Tem lata de lixo aqui embaixo Mas eu não vou trazer até a lata de lixo A lata de lixo pra mim é a casa do vizinho NASA Open Up Não, agora, agora Mano, vou voltar O PC nem vai tá lá A NASA levou, velho Ah, era Eu nem vi Eu só liguei e vazei Faça suas apostas Quantos FPS vai ser? Cara, eu vou chutar uns 40 50 Não tá o PC mais bolado ainda Acabei de pegar aqui, ó 144 da hora Mano, tu não tá vendo que não dá pra passar Nossa, até feio, irmão De moral Cara, bicho feio do cacete, mano Aqui, ó Chegamos na nossa house Vou comprar mais No Aí, na moral Vai pra lá Na moral Pode vir, NASA Tá aquele printão agora aqui, né, mano Não, printão Printão de lei Tem que ter Deixa eu sentar aqui no meu PC gamer, né, mano Não dá pra arrastar esses itens pra cá, não Por que que tá no meio da tela essa porra aqui agora, mano? Coisa escrota Oi, se o Bitcoin subiu, nós vamos se dar muito bem, mano Abre a Steam Biblioteca Loja Compra o The Witcher The Witcher 3 Tá baixando Tá baixando já? Transferência Pode botar no meu HD de Vamos botar no HDC Isso Pode iniciar o download Agora nós temos a internet É 66GB, mano Caraca Pesadinho Pesadinho Agora Vamos fazer o seguinte Vamos comprar comidas Manda entregar aí uns 3 4 sushi 4 sushi E Vamos lá no ZoolTube Coletar dinheiros É, vou testar agora, mano Eu vou testar agora Quanto de FPS que vai dar aí Porque eu já vou abrir o jogo ali Eu vou fazer uma live de CS Por enquanto Enquanto tá baixando outro jogo A gente já testar no CS Que o CS vai dar pra ter uma boa ideia, mano Olha o hack, mano Olha o hack F R E E F R P E G As Arnhub só tem umas Caraca Quem é que mandou ovo? Caraca O Nubipro Mandou ovo Família Olha o homem do ovo aí Rapaz O Nubipro Rico dos ricos, mano O cara chegou mandando ovo Família Que que é isso? Humilde Nubipro, mano Cara, mais humilde que você vai ver aí Hoje na live, mano O cara chegou mandando Nossa, família Deixa eu ver com quanto de energia eu tô Se eu preciso comer Cara, então Eu preciso comer, velho Pegar um pouco mais de energia ali 37 Já dá pra fazer uma livezinha razoável Uma hora ele reclama que tá frio Outra hora ele reclama que tá quente Ele não se decide, mano Tô guardando na geladeira essas paradas aqui Eu tô Eu tô Eu vou levar essas outras paradas pra vender, mano Não sei se eu levo pra vender Eu deixo aí de reserva Mas eu posso levar pra vender lá no véio Caraca, aí um monte de gente Ó, todo mundo que ganhou presente agora Manda o presente Manda as moedinhas Manda trevo Manda os dimas aí que vocês ganharam Muita gente ganhou, mano Diamante aí já Não dá bombeira Já manda na live aí Quanta gente ganhando presente aí, ó Caraca, não para mais, mano Obrigado, Cuscuz Mandou cinco dimas Obrigado, mano Deixa até eu receber aqui meus presentes aqui Ó, teve gente que mandou Trevo O Alejandro mandou Trevo O Malum mandou Trevo Cuscuz mandou o Cafézinho Night, Cacaroto Mandou Trevo Esca Vitor Xanxan Malum GB Vicente Lube Pro mandou Trevo Mandou Xícara Alisson, João Pedro e Bia Mandaram Trevo Alisson mandou mais Trevo Caraca, mano Gustavo Bruno Passos João Pedro Jesus, mano Luiz Eduardo Rissoca Pedro Mandou Trevo também Samuel Mandou Xícara Luiz Eduardo Trevo Rissoca Pedro Nossa, velho Davi Davi de novo Cacete, mano Bora Vamos iniciar essa live aqui Para testar o PC O que? Cadê meu microfone? Eu não botei meu microfone aqui Cadê? O que tu tá fazendo no chão é desgraça? Não te vi que tu tava no chão Meu microfone é humilde, né, cara? Bora Iniciando a transmissão Caraca 51 FPS, mano Chutei Eu chutei 40, hein 51 FPS no joguinho lá, hein Caraca, que diferença jogar com 54 FPS Detalhe de Brinquedo Olha só, cara Olha isso Obrigado Alessandro mandou 5 xícaras também Caio Leandro Leandro mandou trevo Alessandro mandou mais uma xícara Douglas mandou trevo Cacete, velho Ih, mano Não vi os caras lá na frente Morri de bobeira Você tá louco Agora já dá pra pensar Num campeonato de CS, hein, velho Agora dá pra começar a pensar Num campeonato de CS Quebrou o mic E o Bitcoin O Bitcoin eu nem vi, mano Ele deu Opa Ele deu uma leve aumentada ali Mas ainda não tá Num valor top O som ainda pra vender, não Quantas pessoas estão na live? 300 por enquanto A gente se começou, né, mano Normal é pegar mil e poucas Duas mil pessoas Bora Caraca, 50 FPS, mano Olha isso, cara Pra quem fazia a livezinha Com 8 FPS Joga Fall Guys Já alcança A 60 FPS no máximo Pô, eu comecei transmitindo a 8, velho Exatamente Quem é novo já segue aí, velho Quem é novo já segue Não dá bobeira Ah, cara O bagulho aparece Incubindo a hora que eu vou atirar, velho Ah, que trouxão, mano Olha a live me trollando aqui, cara Parece bem na hora do tiroteio Eu não consigo virar o boneco pro lado, cara Ah, trouxice Trouxice, jogo Com moral Não se faz isso aí, não, mano Qual é a sua idade? Diga que esqueceu a sua idade Como assim, mano? Ah, não tem dinheiro pra arma, mano Vou ter que fazer essa 2x0 pros caras, velho Essa live tá miada Pouca gente na live, mano Que isso Pouca gente 400 pessoas Viajei também, né, mano Eu olho lá pra cima O cara aparece na minha frente Eu morro, cara Diga meu nome Fecha isso aqui, mano Vou ficar aberto aí Tô trabalhando Baixou outro jogo lá Já tá baixado já Nível de energia Faço movimentos energéticos extremos Ó, minha live acabou Porque eu estava muito cansado Bom que a gente acabou perdendo mesmo, então Fecha aqui Trai isso pra cá Vamos ver como é que tava o Bitcoin Não é dinheiro pra mim comprar Streamer Live Simulator Live Às 3h amanhã 3h amanhã É, amanhã tem live um pouco mais cedo Por causa do Meu time jogar 7h Eu vejo jogos, né, mano Pra de flandar, Valdeciro Ó, o Bitcoin deu uma leve alta Mas ainda tá Um preço muito abaixo Ele tá valendo 6 mil, velho Não vale a pena Tipo, e eu já tô com uma quantia Razoavelmente boa Aqui já, ó Vamos ver com o Bitcoin em baixa Quanto que eu ganharia Eu estaria com 2.300 Só que se ele tiver lá no preço normal Que eu vendo é 10k Mais ou menos Eu estaria ganhando quase o dobro disso aqui, mano Então deixa Deixa o Bitcoin render Deixa render Não vamos se afobar e vender agora Não é necessário vender ele agora Ó, o que mais que eu preciso fazer Comida já Comida já comprei, né Entrou o dinheiro das minhas coisas Eu queria só Só finalizar ali Comprando o microfone Agora que faltou, velho Mas não entrou ainda o dinheiro do Ah, para aí, cara Não entrou o dinheiro do Dos inscritos Pega aqui Ah, deu muito Cara, essa live foi bem zoada Não deu Não foi boa não, mano Eu sou 73 dólares, por exemplo Eu tenho que levar isso aqui pra vender, mano As paradas tudo aí pra vender Preparar isso aqui tudo Vou tentar levar pra vender pro cara Vamos ver quanto eu pego nesse PC aqui Depois eu monto, claro Um outro PC bolado Não precisa ser igual esse aqui, né Agora eu tô com 2 de energia Que hora que é Não há tempo de ir na cidade Nossa, já é 5 da manhã, mano Preciso dormir urgente Urgente Obrigado no Bipro Mandou uma máscara Falta a cadeira Ah, a cadeira também Verdade Falta a cadeira E o microfone Pra pelo menos fechar ali As partes mais importantes Comer um sushi Só pra acordar já Como? No talo Falta energia e a fome lá Eu tenho que ir no banheiro E tomar banho Valeu, Mike Obrigado pelos trevos O velho ainda deve tá brabo Ainda mais que eu me mudei, né, mano Deixei aquele velho desgraça pra lá Vamos ver quanto que tá o Bitcoin Nossa, o Bitcoin baixou mais ainda Meu Deus, Bitcoin Vamos subir, Bitcoin Tá desvalorizando Não vou vender Tão cedo não vendo, mano Vamos ver as contas Eu tenho que pagar a conta Não sei se já tá na hora Acho que não tá na hora ainda De pagar a conta Nossa, aqui não tá Nossa 600 de taxa Isso daqui é das mineradoras Eu acho Cara, nem tem dinheiro Pra pagar isso Nossa, velho Precisa entrar o meu dinheiro aí, mano Deixa eu ver se não entrou agora Meus 2 mil Ah, ainda não entrou Que merda Cara Então eu vou aproveitar E vou fazer uma live Cedo Antes de trabalhar Vou fazer a live antes de trabalhar São 10 horas E eu vou salvar o fluxo pra Ah não, vai dar pra salvar o fluxo Vamos fazer essa live Vamos fazer The Witcher agora Jogo novo The Witcher 3 Que porra é essa, mano? Obrigado Seja bem-vindo, Peter Ah, Facecam também Verdade, tem que comprar Facecam Mano, que porra é essa aqui, irmão? Bagulho da Deep Web total Essa é a musiquinha do jogo Vamos lá, vamos jogar The Witcher 3 Agora no canal Vou até gravar Não, essa tem que gravar Vou tirar de 60 FPS Vou botar 30 E vou gravar Não preciso gravar Pra postar lá no Zoutube Bora Bora, família Tamo aqui no The Witcher 3 Jogo da porra da areia de espada Demeter É o famoso The Witcher da Deep Web, né? Que viagem é essa, velho? Que porra é aquilo ali, né, mano? Olha lá eu aparecendo lá Minha Facecam lá, ó Eu fico de costa Eu não entendo que eu fico de costa Pro bagulho, mano Não consigo entender Por que que o meu boneco Fica de costa Mas tudo bem Demeter 3 Ó o joguinho, ó o joguinho, ó o joguinho Ah, mas como é que eu viro o personagem, mano? Eu não consigo virar o personagem Ah, é muito ruim de virar o personagem, mano Ponta pé Arrancado Berto, soltar Mas eu não consigo virar o personagem Ah, pra virar o personagem Eu tenho que segurar aqui, ó Nossa, mano Aí eu corro Vem 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 Seu monstro engraçado Sai Saia Saia É um goblin, mano Eu tô matando um goblin Ali é um goblin supergado Caraca, eu já perdi metade da minha vida já, mano Ai, Jesus Ai, Jesus A mulher A mulher A mulher goblin tá vindo aqui Sai 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 Nossa, mano Pague para perder É 2 reais pra reviver Eu quero super chat, gente Mano, é um super chat Na moral Vocês querem que eu continue jogando Demitia Não, peraí Eu vou pagar Eu vou ter que pagar pra reviver, mano Que isso, mano Não vou pegar essa poção de cura aqui Deixa ela aqui Caraca Que chinelagem, mano Vem Vem que eu vou te dar no pontapé Vem Vai tomar Vai tomar Vai tomar Sobe Toma Ah, mano Esse jogo é muito difícil, velho Eles se acertam sempre Não tem como fugir, velho Olha isso Olha ali, mano Já era Vou morrer Não, é, mano Não, 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 não Vou jogar isso aqui mais não, mano Nunca mais A última live de Demitia 3 Não, não, mano O bagulho é muito roubado, cara Você está morto Eu estou mal Dizer que o jogo está quebrado Não Eu estou mal Vou botar a culpa no jogo, não Deixa eu fazer isso no CS Caraca Que jogo roubado, mano Olha ali O que é isso? Eu acho que eu posso voltar lá e pegar aquela vida, hein, mano É um ponto Um ponto de restauração Aquela Deixa eu ver Tipo, aquela vida lá Eu restauro Ela fica infinita lá Deixa eu ver Ah, eu acho que não era para pegar Oh, caralho Ah, não adiantou nada pegar a vida, mano Do nada sai esse demônio me batendo aqui Eu não acredito que eu estou me divertindo num joguinho dentro do outro joguinho Que eu estou jogando numa live dentro da live Não é possível Não é possível Toma, desgraçada piranha Vem, vem Toma, já tomou um bicudão Já tomou um bicudão Vem, vem, vem Vem que agora embrazei Agora embrazei Vem, vem Vem, desgraçada Vem Sai Ah, mano, isso aí é roubado, velho O bicho dá respira atrás de ti Te dá uma porrada Já era Não tem nem como se defender, mano Aí, vou morrer Vai, vai Corre, corre, corre Não pare de correr Ih, hack 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 Demite L3 de terceira linha Isso aqui é muito roubado, mano Salve, Gustavo MX MXBG MXBG Joga roubado, velho Esse jogo aí é muito roubado Não gostei Muito roubado Não vale a pena Passa a declaração chata Não declaração chata Foda-se Eu não morri por quê? Eu tô vivo ainda Cuidando a hora ali, mano Não tem outro ponto pra pegar vida aí Esse aqui vai ser difícil de zerar, hein, mano Tô procurando vida Caraca, aparentemente é um mundo bem grande aqui, hein Sai Não Não Eu tenho vida aqui Não, 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 não Aí, agora tu vai tomar Agora eu vou te jantar na porrada Sai Tô preso Ah Vem, capeta Vem, capeta Cadê tu, desgraça Ô, eu tenho que ir trabalhar Eu tenho que ir trabalhar, mano Não dá pra ficar nos joguinhos aqui, não, gente Tá na hora de eu ir trabalhar Então deixa seu like aí na live Dentro da live E até a próxima e a gente continua Deixa eu só matar esse desgraçado aqui Senão ele vai me matar Sai, sai Sai, demônio Sai, demônio Sai Sai, demônio Sai, demônio Bugou O bicho bugou Ó, vou fechar o jogo aqui, gente Eu preciso urgente ir trabalhar Caraca, mano As ideias desse jogo, mano Jogo Estranho pra cacete, mano Nossa Sushi não dá energia Sushi não dá energia Dá muito pouco Ferrou Como é que eu vou trabalhar, mano? Nossa Eu vou ter que comer todos os sushis Pra pegar energia Puta esse grilo Ferrou Ih, rapaz Eu tô com 28 de energia 27 de energia Nossa Não vai dar, mano Não vai dar Vou perder um dia de trabalho Ferrou Aquela comida que tá lá Tá suja Puta Eu vou perder um dia de trabalho, mano A live não acabou ainda Ah, é por isso Por isso que a minha energia Ainda não acabou, velho Quer dizer Por isso que a minha energia Tá acabando rápido Esqueci na live aberta Saí com a live aberta, mano Cadê o profissionalismo? Obrigado, Noob Pro Valeu pelas xícaras E E E Pelo Deixa eu colocar um monte disso aqui, ó E Pela máscara, mano Obrigado Já era, mano Não vou poder trabalhar Já era Dia de serviço jogado fora Caraca, mano Não vou poder trabalhar, família Ah, cara Tá de saca Que eu joguei um dia de serviço fora, mano Menos Menos não, né Vou perder de ganhar 144 doll Ah Sério, mano Peraí, deixa eu ir no banheiro, então Tá aí Ah, perdi de ganhar uma grana, mano Tava precisando Quero comprar Ó, chegou a comida Esqueci que eu tava com a live aberta, mano Bebida energética dá bastante energia Eu vou comprar essa bebida energética, então, mano Vou comprar Essa aqui vai ficar de estoque aí na Na geladeira O que que eu tenho aqui, mano? Ah, eu tô com os bagulho ali Do PC que eu quero ir vender Tem que ir lá vender isso aqui, mano Na real Já que eu não vou Já que eu não vou coisar Eu vou tentar ir lá vender Tentar ir lá vender Eu vou Se eu vou guardar no carro Eu vou subir aqui de novo Pra guardar a comida na geladeira Vou botar essas Tralhas tudo no carro Tudo que eu vou vender Eu já vou levar pro carro Meu carro tá aqui, né? Aqui que o Anderson tá trabalhando Ele tava trabalhando aí, ó Trabalhando lá da minha casa Aqui Ele passa aí embaixo Eu fico jogando água nele Lá da janela Vai, lixo! Eu fico gritando pra ele Vai, lixo! Vai trabalhar! Ele vem aqui, ó Ele mora lá naquela casinha ainda Eu moro aqui em cima já, né, mano? Pega o Zuber até O revendedor Pegar o Zuber Vou gastar mais grana Obrigado, NubiPro Blake, abaixa o webcam Pra que que eu vou abaixar o webcam, mano? Não tá atrapalhando ali, velho Tá atrapalhando vocês aí, gente Bota na geladeira E Quanto de... Eu tirei da tela o bagulho de energia, mano Agora eu não sei com quanto de energia eu tô O botão que volta o bagulho Apareceu o bagulho de energia Agora eu não lembro Dá pra ver meus itens Ah, tá! Você diz quando eu tô no carro lá Entendi Agora eu comi Não era pra comer o bagulho, eu comi Mano, isso aqui eu já vou dar fim Isso aqui, ó Isso aqui tá sujo Eu não quero arriscar Comer essa porcaria sem querer Daqui a pouco Ah, lembrei Ah, dá pra ir sim no vendedor Já que eu não vou poder trabalhar, né, mano O problema é o tempo, mano Que hora que é agora? Vai, vai, vai rápido 20 horas, dá Dá pra gente ir Levar tudo isso aqui pra vender pra ele, mano Fazer dinheiro Fazer dinheiro Não vai ter o dinheiro Isso aqui não vai ficar aqui, né, mano Eu não vou Eu poderia Eu poderia vender o banquinho também, né, mano Não, o banquinho vai ficar aí, mano O banquinho vai ficar aí Ah, não dá pra levar isso aqui Então leva na mão Mano Vai que o cara resolve Vim me hackear, né, mano Tá desligado? Ah, tá desligado Não Não entendi Vai que o cara resolve Vim me hackear, né Deixei pra ser desligado agora Bora lá Levar lá no velho revendedor Eu poderia pegar os Uber, né Mas aí não tem como eu guardar nos Uber, tá ligado? Essas paradas aqui Também não sei se tem, né, mano Dizindo Bora Eu tenho gasolina pra ir até lá? Ah, faz tanto tempo que eu não pego esse carro, mano Tenho nada, mano Já que é o posto de gasolina aqui Posto de gasolina eu tô Onde que eu tô? Tô aqui Segue reto E pega a direita Não vai dar tempo de chegar lá, mano Eu vou tentar Incêndio profissional É danado que eu erro Ai, não dá pra dar Puta Eu vou ter que dar uma puta de uma volta aqui Vai acabar minha gasolina Vou tentar tocar em direção ao posto Já era Sai, sai, sai Sai da minha tela que dá Nossa, eu vou conseguir chegar Eu vou conseguir chegar Nossa, caguei demais Caguei demais Nossa, eu caguei demais Olha aqui Cara Nossa, mas que caro, velho Será que eu botei gasolina ou eu não tenho saldo? Puta, eu tenho que ter dinheiro na carteira? Ah, não, mano Deixa eu ver Puta, eu vou ter que ali pegar dinheiro Merda Merda Tem caixa eletrônica aqui na putaria Aqui é o banheiro Ah, mano Eu queria Eu queria um caixa eletrônico aqui, velho Depois eu vim No próximo vídeo eu quero adotar um cachorro Puta, eu vou ter que ir lá no meio da cidade agora, mano Depois eu vou voltar pra pegar meu carro Que desgraça Ah, aqui tem, ó Ah, não é tão longe Olha lá a placa da internet Café Simulator O problema é a hora, mano Puta, não vai dar, velho A hora vai acabar me zoando, hein Vira aí Bora, 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 bora Ah, a hora vai me zoar, velho Que hora é agora? Deve ser umas... Uma da manhã já Meia-noite, mano O velho não deve nem estar aberto, eu acho Compra pelo céu a gasolina Me adota... Blake adota um gato também Eu vou adotar um de cada Sai da frente, irmão Sai da frente Aqui é eu que atropelo os carros Até não é os carros que me atropelam Bora, 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 bora Toda essa... O que vai dar, mano? Ferrou Não vou conseguir chegar a tempo lá Vai, 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 pera, fone Marca essa casa aí Por aqui mesmo Ah, galera Olha o que eu comprei pra fazer lives de... Live de jogo de corrida aí, ó Olha aí, ó Volando tão brabo, mano Comprei um volantão brabo Chegou hoje, inclusive Oh, bateu no meu carro aí, ó Arrombado Tu é cego, tu não tá vendo eu atravessando a pista aqui no meio do mato Não, porra Quem sai do mato tem prioridade, irmão Ih, tem água aqui? Será que o carro atola nessa água aí? Eita Não vou arriscar não, mano Ah, o cara não tá vendo que eu tô na principal mato ali, velho Tô na via do mato principal ali, cara Porra, tem que parar o carro pra esperar eu passar, irmão Ó De novo Tô entrando aqui no cruzamento ali Que eu mesmo inventei na minha cabeça esse cruzamento Que não existe Ó, o cara tem que parar pra mim, velho Ó, outra aqui, ó Ó, bateu Bateu Caralho, mano O cara não respeita mais, mano Tentando que as pessoas respeitavam Olha a casa aí Ó, humilde A casa Ah, eu tenho que levar o carro agora que me lembrei Puta merda Eu queria cortar caminho, mas não dá Eu tenho que levar o carro junto Porque as pessoas estão dentro do carro Vamos lá, meteu o calote no velho, velho Eu nem vou tentar surrupiar ele Eu vou, eu vou Eu queria oferecer, eu vou vender Vai que ele, vai que eu tente E ele cobre E tente pagar mais barato ainda Aí, cheguei Aí, velho Tem uns bagulho da hora pra ti Ele quer pagar 40 dólares no meu PC, mano Ah, não Olha isso, mano Olha quanto ele quer pagar nos meus bagulhos Que desgraçado, mano Vender só porque Não vai ter utilidade nenhuma Essa porra em casa O cara humilhou o meu PC, velho O cara humilhou o meu PC Ele ia ter esses 5 Pra ele aqui Vamos ver quanto é que ele vai oferecer Tem 10 pila Ó a mesa Ele pagou caro Ó 500 dol Ó, eu vou comprar um remédio desse cara aqui Caso eu precise Vamos ver Vamos ver se agora eu fui ludibriado Ah, agora ficou aqui, ó Agora o dinheiro ficou Ah, é só caso eu for Eu realmente necessite, tá Atropelo um NPC Já atropelei, mano Só que uma vez chegou uma multa Até hoje eu não sei se essa multa Foi do NPC que eu atropelei Aí, na dúvida Eu não quero atropelar, tá ligado Não, eu não vou conseguir dormir, mano Não vai dar tempo de dormir Ei, atropelei no NPC Foda-se Agora chega a multa lá Menos 2 mil Olha, Luiz Gustavo, Lucas Souza Pelos trevos, mano Obrigado Tômo reto pra casa agora aqui, ó Tômo aqui de Eurocarro Simulator agora Eita, vamos de Drift, mano Falando em Drift, mano Eu tenho... Eu tenho todos os Need for Speed pra trazer Ué? Vamos dar a volta, então Eita, caralho O que que... Eu vou ter que sair do carro e empurrar, mano Não é possível Ih, rapaz Não tá empurrando o carro, não Olha onde o carro ficou Ah, eu não tô acreditando Que eu vou ter que contratar alguém Pra tirar o carro daqui Não é possível Não, não é possível Não é possível Eu que já tava com pressa Peraí, tá saindo O carro tá saindo Tá saindo, tá saindo O carro tá saindo Aos pouquinhos, mas tá saindo Tá girando, tá girando Tá girando, tá girando Vai, 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 carro Vai, um pouquinho só aí Nunca critiquei Melhor carro Esse carro aqui é o melhor carro do mundo Melhor carro do mundo, velho Não troco por uma BMW Nem ferrando Vou trazer o... Vou trazer o... Need for Speed Hit Jogando no... No volante ali Vai dar merda, vai Porque eu não tenho nem noção ainda De como se joga no volante Mas eu vou... Vou fazer Caraca, hein Acho que deu acidente aqui, hein Não quero me precipitar Opa Pegou a tia ali, hein Ih, a tia não levantou, hein Rapaz, espero que essa merda Não me venha uma multa, hein Eu matei... Ah, mata-me Senão tem que atropelar essas pragas Andando no meio da rua Praga dos infernos Por que que não morre? Fiquei lá e morreu Ah, já era Já era Já vendi Preciso dormir urgente, mano Nem vai dar pra dormir, mano Nem vai dar pra dormir Ferrou Diz que dá pra dormir Isso, tira a cama Arme com a cama de lado Não tem problema Depois arruma Será que sobreviveu? Morreu, mas passa bem Eu acho, mano Ai, consegui dormir Que hora é? Me esqueci 9 horas recém 9 e 10 no máximo Aí, 9 horas Maravilha Tinha que abugar os horários do jogo, mano Entrou meu dinheiro? Entrou 2.800, mano Na moral 2.800 É por isso que eu amo meus inscritos, mano Viu quanto dinheiro eu tô ali agora? Pô, esse remédio dá pra guardar na geladeira? Posso guardar naquela estante lá, então Naquela prateleira Prateleira Deixa ali Meu remédio Até um Enfeite pro setup Liga aí o PC, mano Liga aí o PC Vamos nas Amazon E agora é hora de fazer compras Eu acho que eu não vou fazer compra de mais móveis agora Eu vou deixar pro próximo vídeo Onde a gente vai fazer Juntar mais uma grana Vou juntar mais uma grana em off Pra fazer as compras dos móveis da casa A gente vai montar Tudo que der pra montar aqui Comprar roupa, quarto, cozinha Essas paradas tudo a gente vai fazer num próximo vídeo aí Não vou gastar agora Vamos ver como é que tá a parada do Bitcoin, mano Putz, se o PC desligou lá, ferrou Aí o Bitcoin saiu do valor que era Deixa eu ver Tomara que não tenha zerado o Bitcoin Não, mas ele Ele subiu 21%, mas ainda tá muito Nossa, muito abaixo, mano E eu já tenho Meio Bitcoin Eu tenho meio Bitcoin já, mano Mais de meio Bitcoin Mais de meio Bitcoin eu já tenho, mano Meu amigo Bora, 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 bora Caraca, não tem uma opção de ler tudo aí Podia ter Olha isso, mano Não acaba Boa Se for dinheiro eu não quero que acabe mesmo 268 dólar Boa Já prepara aqui, ó Vai lá no YouTube rapidão Vamos subir esse vídeo que eu gravei agora Vai juntar dinheiro Vai voltar com pelo menos 9 mil Não, mano Só de Bitcoin ali Se a taxa subir pro valor que eu vendi ontem Eu já tenho mais de 20k, mano Mais de 20 mil Eu vou voltar pra mobiliar a porra toda, irmão Você vai ver o que eu vou fazer No próximo vídeo de mobiliar a casa Relaxe Vocês vão ver o que é mobiliar a casa Vou fazer um fuzuê nessa casa aqui, mano Vou subir Esse vídeo aqui, ó Eu gravei de CS Deixa eu tirar esse daqui também Publica E deixa eu subir esse aqui Também Já vou subir aquele outro ali Só porque, né Vai ficar faltando um vídeo Então já sobe Ah, não dá Tá bom Tá, meio dia Meio dia não dá pra fazer live Ou dá Não vai dar, mano Mas vou tentar fazer uma livezinha Vai dar tempo Vamos de CS mesmo Bora, bora Abre o CS Tá, já vou iniciar a live Abrindo o jogo Vamos ganhar tempo Vamos ganhar tempo, mano Vamos jogar com o tempo A nosso favor É, falta... Não Era o PC da NASA Falta a cadeira E falta o... Não, eu posso comprar agora O... A cadeira e o... A cadeira, a câmera E o que mais? Cadeira, a câmera E o microfone É o que tá faltando Provavelmente eu comprei agora aqui Antes de finalizar esse vídeo Pra gente deixar Aquilo setup montadinho Já, né, véi Fight Fight Bora, rodando FPS... Rodando a... A 54 FPS, mano Maravilha, hein, cara Quase no máximo Eu acho que dá A cara vai inventei a cara aqui, ó Matar a costinha Matar a costinha Eu vou meter a cara aqui Certeza Eu vou meter a cara Ele vai me matar Quer ver? Passou aqui, ó Lá embaixo Passou e foi pra direita Nunca fui... Nunca vi ir pra direita Mudou, hein Que isso? Maluco, cês viram? Cês viram? É É isso aí Os NPC aqui, mano Caralho, mano Caralho, mano O cara me sentou Olha o dedo ali Sem dó, véi Ah, banido Banido esse cara aí Que tá fazendo Fuzoe no chat Aí toma ban Fazer fuzoe no chat Da minha live É... É... É ban, parceiro É ban, parceiro Caraca, mano Aquele ali Aquele NPC Dava de hack Certeza Troca o nome Ah, eu tenho que trocar O nome da stream Verdade Dá pra passar mais anúncios, né, mano Agora também Caraca, tem outro Ah Quando eu carreguei a arma, mano Morrei Fracassado O cara mandou um fracassado ali Mano, eu não tô voltando Nesse layout de live aqui não, mano Tá dando menos gente Por quê, véi? Tira eu salvar o... Ah, não dá Por quê, cara? Tem que entender Por que que tá dando menos gente agora? Alguma coisa aconteceu Será que é porque Quando eu era um PC mais humilde A galera apoiava mais? Vamos descobrir o que que é isso depois Mas Continua se inscrevendo muita gente, cara A gente fez a live Tinha seis mil Agora já estamos com sete mil e seiscentos Ignora Isso Abre a loja Tá vindo um aqui Se liga Se liga, se liga Ele vai me matar Quer ver? Ele vai botar a cara e vai me matar Camperando, camperando Ele tá esperando aqui Quando eu botar a cara Ele me mata Quer ver? Caralho, mano A bola atravessou o cara ali Ficou o risco branco No cara Ele não morre Tá bom Tem outro cara aqui Ah Parece que eu sempre morro, mano Tô muito roubado Esses bonecos são roubados demais Aí Que hora é? Quatro horas, né? Quatro horas Eu vou ter que fechar a stream Quanto que eu tenho de energia? É Realmente já vai acabar a stream mesmo Então fecha a stream Vem aqui Saca o dinheiro aí Isso PG Fecha aqui Vamos correr pro trampo E depois na volta Eu compro os bagulhos ali Eu preciso primeiro fazer isso aqui Na verdade eu preciso de mais um Ah, eu esqueci de comprar O que o cara falou lá O suco Eu comprei esse aqui E não comprei Mas fica aí, cara E não comprei o suco lá Eu vou comprar esse suco energético Esse energético aqui Pra ver se Que funciona mesmo Vou fazer um estoque de energético ali Pra fazer 30 lives num dia Vem que depois faz um vídeo Comprando os consoles Ah, é verdade, né, mano Eu posso comprar os consoles Também montar Tem TV Tem console Não sei se dá pra jogar Outros jogos Não sei se de repente ali Tem outros jogos Nos consoles Eu acho que vale a pena Vocês acham que vale a pena? Eu vou terminar meu setup E vou comprar Talvez a próxima live Eu posso fazer isso daí, mano Quando eu vender aqueles bitcoins Eu já compro Uma mesma TV O console Pra gente testar Vai que, né Não sei se dá Mas vai que, né Vai que funcione Pelo menos a gente Vou fazer que nem eu fiz Na internet Café Simulator Eu comprei tudo que tinha no jogo Tudo que tinha no jogo Eu tinha lá Aqui eu vou terminar agora Meu setupzinho Nem sei quanto que eu tenho De dinheiro Nome da stream Verdade Mas eu nem vou precisar Trocar agora, mano Agora nem precisa Tô com 4 mil Vou fazer o seguinte Vou vir aqui, ó Zamazor Ah, inclusive Se você quer que eu faça Essa parada Dos consoles Comenta aí embaixo Cadeira Nossa, a cadeira gamer É uma cacetada De dinheiro, velho Acho que eu teria que comprar Uma preta com vermelho Que é tipo a minha aqui, né E que combina com Deixa eu ver essa cadeira aqui Caraca, essas cadeiras aqui Com uns bagulho E nada a ver, mano Nossa, tem umas cadeiras aqui Muito feias Que cara pra ser feia Desse jeito Cara, eu gostei Dessa aqui 2100 Essa aqui Eu acho que é a mais bonita É, essa aqui É parecida com a minha Qual é a diferença Dessa aqui pra aquela ali, mano RGB Tem luz Essa porra aqui Vou comprar aquela ali É uma paulada Mas eu vou comprar Porque combina com o PC 2000 nela, velho 2000 Nela Droga Quero ver a câmera L V LVC LVC Paga as contas É, eu tenho que pagar Uma conta de 600, né Verdade Já pago ela aqui Agora já Na verdade Duas contas, né Nossa senhora Vai dar só pra comprar Minha cadeira gay, mano Nem sei quanto é que eu vou Vai sobrar pra Pra câmera Ah, essa vazia Vamos ver quanto é que é uma câmera ali Nossa, as câmeras são Cara, velho Caralho As câmeras Cara pra cacete, mano Webcam Isso aqui não é webcam, mano Isso aqui é uma câmera profissional De cinema Webcam Nossa senhora A minha câmera É de 190 Pila Caralho Vou comprar só a cadeirinha Gamer mesmo Já fiz o pagamento Humilde O pagamento humilde Da minha cadeira gamer E agora É esperar ela chegar Eu vou dormir Vou colocar ela aqui Pra tirar uma thumbnail Né, vocês estão ligados Será que o bitcoin Aumenta até o outro dia Tá com 595 bitcoins 0,595 595 bitcoins Já era Zerava o jogo Comprar tudo Eu vou deixar Ali E eu vou dormir Vou deixar Minerando Cadeira gamer Não esquenta o toba Ah, beleza Essa cadeira gamer Vem assim Caraca Olha a minha cadeira gamer Irmão Na moral É muito gamer Na verdade Essa cadeira aqui Vamos botar ela lá Ah, mano Vou sentir falta do banquinho Velho Ah, maior banquinho Representou ali Cara Banquinho Maior representador Caraca Eu vou botar até de ladinho Assim que é pra tirar foto Tirar foto não, né O print Aí, aí, aí Na moral Tira a barrinha dali Porta Fecha aí Pega Esse setup Meu amigo Aí, sai da frente Aí, mano Ah, fica essa porra Aparecendo aí, mano Aí é Bacalho o bagulho Não dá pra tirar o print Ali que eu quero Aí Na moral Olha o setup Que nós montamos hoje Detalhe brincadeira E se eu botar Essa cadeira Virada aqui ainda Pera aí Botar ela assim, ó Pera aí Ainda dá pra fazer Um outro print Então bolado Aqui, ó Tá Bom Eu acho que Pra esse vídeo Chega, né Pra esse vídeo Tá de boas Olha o que a gente Montou aqui, mano Não Na moral Em um vídeo A gente saiu Do lixo Que era aquele Aquela porcaria Que era o nosso setup Pra isso aqui, velho Olha aí, mano A evolução Que tiver Mano, esse vídeo Sai amanhã no canal No caso Quarta-feira Deve estar saindo No YouTube E, velho Ó Já vou deixando a dica Quer acompanhar ao vivo Tem coisas que Às vezes não vão Pros vídeos Pra acompanhar ao vivo Aqui embaixo No primeiro comentário Tá o link da Nimo Segue lá, mano E agora Próximos episódios Vai ter episódio Que a gente vai Montar os consoles Comprar os consoles Que tem Vamos Mobiliar a casa Vamos Adotar um cachorro E um gato Tudo isso Em vídeos diferentes Beleza? Faltou a minha A minha facecam E a E o microfonezinho Mas isso aqui é de boas Isso aqui a gente compra No próximo episódio Aí Ou eu compro agora Não sei se eu compro Em off Ou deixo pra comprar Com vocês Acho que eu vou comprar em vídeo Mas eu junto o dinheiro Eu não vou comprar agora Porque eu não tenho dinheiro ali Né, mano Deixa eu deixar o bagulho Mineirando Bitcoin aqui Aí Ah, nem vai adiantar Porque eu vou dormir agora Né, mano Eu vou Na verdade Eu dormi Só pra salvar isso aqui Não vai contar Porque eu vou sair do jogo Eu vou acordar de novo E vou ter que botar a cadeira aqui Entendeu? Mas era só pra Só pra tirar o printzinho Então Curtiu o vídeo Deixa o like Compartilha E é nóis 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 E é nóis